Vamos dar início, fazer aqui uma abertura rápida, todo mundo que está aqui é do ramo e ninguém tem que ser convencido de coisa alguma, a gente está discutindo um projeto de lei. Então, resumidamente, houve a ideia que surgiu da minha assessoria, da Alba, do Paulo Bideguem, depois com o apoio do Firmino, de fazer uma lei instituindo o Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Bom, isso acaba tendo muito menos apelo mediático e popular do que quando você cria uma unidade de conservação, que aí todo mundo vê aquela unidade sendo criada. Mas, para quem é da área, e aqui todo mundo já foi, todo mundo aqui já foi de ONG, já foi de governo estadual, municipal, os gestores, sabe como é importante isso. Nós temos um sistema nacional, o SNUC, é bom que se diga, não podemos nunca contrariar o SNUC, mas vários estados fizeram leis adequando, ampliando, quer dizer, você pode ampliar alguma coisa aqui, precisar especificar questões de financiamento, de fiscalização, você não pode nunca fazer alguma coisa contrariando a lei federal, isso daí é o óbvio. né? E aqui nós temos várias características específicas, né? Temos a questão do financiamento dos guarda-partes, temos a questão dos convênios com municípios, vários parques dependem muito disso. Pego o exemplo do Parque Estadual da Costa do Sol, que nós criamos em 2012. é um parque descontínuo que tem seis municípios, é praticamente impossível você fazer uma boa gestão sem uma boa parceria com os municípios. Bem, tem vários pontos, então, que nós vamos tratar. Qual é a dinâmica nossa? Então, o projeto deu entrada, ele foi para a CCJ, um acordo que eu fiz com o Márcio Pacheco, que preside a CCJ, foi que antes do parecer houvesse uma discussão da nossa equipe técnica com INEA, e queria agradecer, Felipe Campello, a disposição sua e do INEA, de discutir exaustivamente esse projeto. Então, aqui, um agradecimento. E foi, então, aprovado o substitutivo na CCJ. O passo seguinte é essa audiência pública. Então, o que nós vamos fazer nessa audiência? Discutir o projeto e, de preferência, discutir o substitutivo, que já é um passo adiante. Porque a gente não quer só fazer o projeto, a gente quer que ele seja aprovado e seja cumprido. Então, tem que ter um ajuste fino com os órgãos estaduais. Eu fui secretário muitos anos e sei que isso não funciona se não haver uma sintonia. Eu quero dizer também, Felipe, aqui você transmita meu reconhecimento para o meu companheiro Tiago Pampolha, vosso comandante em chefe, Tiago Pampolha, meu parceiro até aqui da Comissão de Meio Ambiente da LERJ. Eu sou, como se sabe, eu sou oposição ao governo. Estou aqui com o meu camarada Flávio Serafini, que também faz parte da oposição. Mas nós não somos oposição destrutiva. No meu caso, até eu tenho uma posição muito cooperativa com a gestão do Tiago Pampolha. Eu quero reconhecer aqui, Felipe, a meu pedido, o Tiago Pampolha teve uma posição bacana na questão de Camboatá. Queria aproveitar para se transmitir para as equipes do INEA um grande parabéns. Nós criamos o INEA por lei. Eu quero dizer que eu fiquei orgulhoso da posição que os nossos camaradas do INEA tiveram em relação ao Camboatá. Se não fosse pelo INEA, aquela área estaria seriamente ameaçada. Então, transmito aqui meu abraço ecossolidário à equipe técnica do INEA, no caso, o Camboatá, e o Tiago, que, claro, governo. Então, ele tem lá que se equilibrar, o chamado equilíbrio ecológico, no meio de pressões de tudo que é lado. Mas ele teve uma posição supercorreta. Um ponto que eu até discordei do Tiago, mas foi um projeto que tinha sido feito antes da gestão dele, que ele apenas assinou. Aquela regulamentação da logística reversa acabou vindo um parecer que prejudicava as cooperativas. A gente entrou até com um projeto de decreto legislativo, um PDL, para cancelar esse ato. Mas eu conversei depois com o Tiago. Ele disse que foi uma coisa da gestão anterior. Quem preparou isso já não estava mais na secretaria e que ele, em poucos prazes, até me disse qual ia ser o teor da nova resolução. Eu até, Felipe, fiz um discurso reconhecendo esse ato do Tiago de revê e pedindo para retirar o meu PDL que cancelava o ato. Não tinha sentido cancelar um ato que a própria legislação reconhecia que estava equivocado e que já ia fazer outro para melhorar. Bom, dito isso, qual é a nossa dinâmica hoje? Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer, melhorias. O Flávio Serafini é um deputado que é muito meu parceiro. ele é da Comissão de Meio Ambiente, já fez muitos projetos sobre o Meio Ambiente, leis, Bahia de Guanabara, várias questões. Ele, inclusive, lá atrás, me pediu, eu não esqueci, Flávio, a coautoria desse projeto. E a Alba me confirmou que a sua equipe se interessou. Então, eu quero dizer que isso daí que eu te falei em particular, falo agora em público para você ver que eu não estou descumprindo o compromisso que eu assumi contigo. O Flávio, ele é um bom companheiro, a gente discorda de uma coisa ou outra. Ué, por que eu saí aqui desse junto? Espera aí, vou voltar. Mas o PSOL, ele está com uma visão bem ampla da unidade das oposições. Eu quero dizer que uma das razões que eu sou titular da CCJ, tendo o PSB só dois deputados, é que o PSOL, que tem cinco deputados, se considerou contemplado, em parte, por mim e pelo Luiz Paulo. Então, eu também devo. Então, é assim, a gente tem que se ajudar e reconhecer o esforço que cada um faz. Bom, feitas essas considerações, vamos abrir o debate. Qual era a minha ideia? A Alba e o Paulo Bideguem, que, no fundo, foi quem preparou o projeto e também negociou com a equipe do INEA, vão fazer uma breve explicação do porquê do projeto e, basicamente, o que ele muda, quais são as inovações dele. Porque aquilo que é comum com o schnuck nem vale a pena bater na tecla, porque isso é que todo mundo sabe. A ideia é o que isso modifica, o que isso vai além, o que isso pode resolver ou não. Depois disso, nós vamos ouvir o INEA, representado aqui pelo seu presidente, Felipe Campelo, que participou muito do substitutivo e vai dar as razões das emendas que propôs e como isso pode ajudar a gestão ambiental, que é o que se espera. Eu vou encerrar, então, e depois todos os outros vão falar. O Flávio Serafini, a hora que quiser, a EMATER também está representada pelo presidente e todos os outros aqui presentes, o Ministério Público também vai falar logo, a Alba já me deu aqui a lista. Estou vendo o meu camarada Rogério Roco. É você mesmo, Rogério Roco? Está sem som, Rogério. O Rogério foi superintendente do IBAMA, do ICMB, o secretário de Niterói, já fez teses, mestrado, doutorado. Então, ele está aqui presente, além de ser meu amigo há... Eu não vou dizer que é mais de 30 anos, porque ninguém sabe que o Rogério tem mais do que 30 anos. Mas o Rogério dá aulas sobre isso, então, é uma pessoa que seguramente vai acrescentar. Boa tarde, Mink. Boa tarde, pessoal. Ih, Valdeque Carneiro, agora sim. Agora estou vendo uma frente ampla de unidade popular. Mink, eu só queria alertar que eu vou ter que sair para voltar depois, porque estou representando a Assembleia em uma mesa agora há 14 horas sobre uma medida provisória que afeta muito o setor químico no Rio de Janeiro e no Brasil. Vou fazer uma fala de abertura e vou tentar voltar aqui, tá? Tá bom. Então, está garantido, Valdeque. Você ouviu o que eu falei antes ou chegou agora? Eu cheguei agora. Tá. Não, então, Valdeque, é um projeto que a gente apresentou, tem um substitutivo com o INEA, tem essa audiência, depois vai tramitar nas comissões. É uma coisa inovadora no Estado, mas tem o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. a gente está vendo o que é que a gente inova aqui para melhorar os convênios com os municípios, o financiamento dos guarda-parques, várias questões ligadas a alguns tipos de unidade de conservação, parque fluvial, algumas unidades de desenvolvimento sustentável. Há uma discussão se cabe ou não uma reserva caissara, há quem diga que sim, o Flávio, o Serafine, eu sei que gosta disso, o André Ilha, que é um especialista, o André, a gente deve ao André, eu quero reconhecer aqui, a criação ou ampliação da maior parte dos parques estaduais, começando pelo Três Picos, que é o maior de todos. então é uma pessoa que sabe profundamente desse assunto, que é quem executou isso, não sozinho, claro, com sua equipe, estou vendo aqui a Patrícia, a Alba, todo mundo era Bideguem, isso aqui é um grupo antigo. Mas então a gente vai ouvir o Valdeque, a Alba e o Bideguem, explicando o porquê do projeto e depois o INEA. Como você vai ter que sair, você poderia falar logo depois deles ou quer fazer uma saudação logo depois da Alba e do Paulo? Como você quiser, a hora que você quiser, você intervém. Você também pode guardar, me levanta o dedo, a hora que você levantar o dedo, você intervém, depois na volta você faz um complemento. Ficamos assim, Valdeque? Combinado. Cadê aqui o Felipe, que eu já perdi da telinha? Ah, está aqui embaixo. As pessoas vão mudando aqui a posição na tela, eu fico louquinho aqui. Felipe, deixa eu te dizer, tem apenas um ponto, eu acho que a Alba, o Fernando e o Paulo falaram contigo, vocês fizeram 30 sugestões no substitutivo. Tem apenas um ponto e somente um que eu não concordei, eu vou pedir até para ele ser objeto de um projeto de lei à parte. Não sei se é, Alba, é o artigo 30? Não. Artigo 30. O artigo 30, eu nem vou entrar muito aqui. É um artigo que pode ter sentido, mas eu não me sinto contemplado. Eu pediria que fosse realmente um projeto de lei à parte. É um que permite, em áreas de unidades de conservação, para pessoas que não foram indenizadas, que sejam de boa fé, fazer algumas coisas, claro, desde que aprovado pelo plano diretor, enquanto não forem indenizadas. Moral da história, não digo que isso não tenha algum sentido, mas eu realmente não me sinto contemplado. Eu não me sinto contemplado, eu nem vou entrar no mérito aqui para não dispersar. Aqui na Assembleia, a gente tem uma tradição, eu sou o deputado com mais mandatos, portanto, mais antigo. É claro que o deputado que apresenta o projeto não é dono do projeto, ele é negociado. Eu sou o deputado com mais leis aprovadas aqui, nenhuma delas foi aprovada como eu propus inicialmente. É assim o parlamento, todas foram modificadas. Mas é claro, se tem alguma coisa que choca muito com o que o autor quer, há uma tradição desse ponto não ser incorporado. Então, essa modificação que veio proposta pelo artigo, no artigo 30, eu nem vou entrar no mérito aqui mais profundo. E eu não digo que ela não tenha sentido. O que eu pediria, Felipe, e isso é um pedido realmente de coração, é que fosse objeto de um projeto de lei à parte. O objeto desse projeto é o sistema de unidades de conservação. A gente vai criar alguns outros, como é que vai gerir, como é que vai financiar, vai fazer convênio, guarda-parte. Então, para a coisa andar melhor, ter mais gente, mais fiscalização, mais recurso, mais tipos de unidades de conservação, esses parques fluviais e outros. Então, como esse diz respeito especificamente a pessoas que não foram indenizadas, que têm áreas dentro da unidade, que podem fazer alguma coisa desde que seja aprovada, como eu disse, tem fundamento, mas eu preferia que fosse realmente em outro projeto. é porque eu não me reconheço nessa sugestão. Como vocês fizeram 30, você está vendo que eu não estou de má vontade. Tem 29 que eu acho muito bacanas. Essa que eu peço, por favor, que vocês retirem e não insistam, porque eu não me sinto contemplado, acho que isso não tem a ver com o meu projeto. Agora, se esse projeto for apresentado, eu também vou fazer sugestões para perfeiçoá-la, não estou querendo desqualificar ou estigmatizar essa preocupação, não, quero deixar bem claro. O que eu estou dizendo é que eu não queria que esse ponto entrasse nesse projeto de minha autoria, porque eu, como autor inicial, realmente não me sinto contemplado e seria, eu acho que até uma indelicadeza vocês insistirem nesse ponto. Mas como vocês apresentaram 30, eu gostei de 29, eu acho que está, vamos combinar que está de ótimo tamanho, está de bom tamanho. Muito bem, pessoal, então é isso, vamos em frente, a gente não vai ter muito tempo, vamos ver se a gente termina isso três e meia, mais tardar quatro horas, vamos ver se a gente faz umas intervenções de três minutos. As pessoas não, as pessoas que vão falar inicialmente, inclusive o presidente do INEA, o Serafini e também EMATER, mais um pouco de tempo, claro, mas a ideia são coisas concretas, tal artigo está ruim, mexe nesse, inclui aquele, não concordo com isso, a gente vai anotando, quem está participando ou não conseguiu entrar, a gente vai dar mais dez dias, porque a ideia é fazer o quê? Pegar essas sugestões, fazer um novo substitutivo e pedir ao Serafini para a Comissão de Meio Ambiente apresentar um novo substitutivo, depois eu negocio com o Márcio Pacheco para ele também dar o ok, então seria um segundo substitutivo, já tem o primeiro que é esse que foi negociado com a INEA e com a minha equipe, que é o que está em cima da mesa, e vai ter um segundo substitutivo que vai incorporar as sugestões dessa audiência e as pessoas, além de darem sugestões hoje, tem ainda mais dez dias para fazer chegar às suas sugestões. Ficamos assim, então? Estão de acordo? Quem está de acordo fica como está aprovado. Muito bem. Então passo para Alba e Bideguem, usando em conjunto algo como seis minutos, apresentarem a todos qual é o objetivo muito resumido do projeto e o que ele inova, quer dizer, o projeto e o substitutivo junto com a INEA, o que ele inova e ajuda o nosso sistema. E a partir daí vamos ouvir o INEA e abrir as intervenções, começando pelos deputados, pela EMATER, pelo Ministério Público e todos que estão aqui vão fazer suas observações. O João Destaque acompanhou isso, também é um que conhece muito disso, no Estado, no município, ajudou a criar, manter várias unidades de conservação, é um antigo parceiro nosso, porque a gente tem muito apreço. Então, Alba e Paulo Bideguem, vocês têm, não sei se o Firmino, talvez, depois complemente, eu faço uma intervenção mais tarde, o Firmino, para inveja e ciúme de vários daqui da hora, agora também faz parte aqui da nossa equipe, a gente está montando aqui um time daqueles de fazer inveja até a administração estadual. Mas, como a gente tem uma visão cooperativa, estaremos sempre trabalhando juntos. Eu queria também, só antes de passar para Alba, agradecer, Felipe, que eu sei que você está com empenho especial no Monumento Maria Cumprida, Monumento Natural Maria Cumprida. inclusive eu apresentei já para o Rubem Bom Tempo, que foi muitos anos prefeito de Petrópolis, foi eleito, agora está nessa questão se assume ou não assume, e ele adorou o projeto, então é importante isso, porque ele foi prefeito, conhece, é sempre bom quando a gente apresenta uma, dependente de ter uma audiência pública lá em Petrópolis, mas o Inéia, especialmente o Felipe, dito para mim pelo Tiago Pampolha e pela Alba, está com empenho especial nesse Monumento Natural da Maria Cumprida. Muito bem, Alba Simon, palavra é sua. Boa tarde, pessoal, obrigado pela presença expressiva de pessoas muito importantes para a temática, eu vou ser bem breve. Na verdade, esse projeto de lei, ele é resultado, ele é elaborado por um grupo que já esteve no governo e reflete, uma experiência coletiva, demandas e necessidades que a gente sentiu, um grupo grande que sente, que vem sentindo as dificuldades de lidar só com uma lei federal, que é o SNUC, e dar conta de uma realidade sócio-ambiental, econômica, política, diferente que o nosso Estado. A gente precisava de um sistema que refletisse, que fosse a cara do nosso Estado. nós temos uma cobertura florestal muito grande, nós temos rios completamente degradados, nós temos povos originais, são os caissaras, enfim, a gente tem uma particularidade muito grande, e que não estava cabendo numa lei guarda-chuva chamada Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, para além das categorias de conservação, que é o básico do projeto de lei, a gente pensou em algo que tinha, um sistema, a gente pensou em sistema, que olhasse os diferentes territórios, que olhasse para as pessoas que fazem a gestão desse território, a gente está chamando de recursos humanos, para os recursos que gerenciam esse sistema e para a governança, que é a participação no processo de decisão e daí conselhos e parcerias. Então, as inovações, vou falar bem rápido que eu vou passar para o Paulo, que a gente considera que são inovações. Primeiro, as duas novas categorias, a gente está propondo os parques fluviais e a Reserva Ecológica Cultural Caissara, que foi uma categoria retirada do SNUC. O SNUC levou oito anos para ser aprovado, os debates foram muito calorosos e a proposta de um grande grupo foi a Reserva Ecológica Cultural Caissara e foi retirada da proposta do SNUC e hoje não tem. Então, a gente está devolvendo, olhando para os territórios caissaras, que são os nossos povos originais daqui. Eu não vou entrar nos detalhes do Parque Fluvial, que é a nossa grande inovação, mas é importante, o Paulo falou um bocadinho só, o financiamento do sistema e inovação. Ninguém pensa nisso, a gente só pensa em categoria de unidade de construção, não pensa quem vai pagar esse sistema, como é que ele vai ser gerido, como é que ele vai ser visto, como é que ele vai se operacionalizar. Os recursos humanos, temos que pensar nisso, não existe menor possibilidade de gerir um sistema sem recursos humanos, está pensando, para além dos guardas-partes, está pensando em brigadistas, enfim. e a realização fundiária, que nós temos que encarar isso de frente, que é o grande passivo que o Estado tem hoje frente às unidades de conservação. Bom, eu vou passar rapidinho para o Paulo, né, Paulo, dar uma complementada, que a gente tem pouco tempo, né, e a gente está aberto. Bom, boa tarde a todos, eu vou tentar falar, mas acabou de chegar o caminhão da empresa de energia com a motosserra ligada, está fazendo a poda de um lábio aqui em frente. A gente está ouvindo bem, o Paulo, pode ir, que a gente está ouvindo bem. Se começar a ligada, daqui a pouco eu vou sair. A motosserra só mostra como é urgente a gente avançar nesse projeto. Vamos lá. Bom, eu fiz uma avaliação rápida de todos os estados do Brasil, nós seremos o último estado a ter um SEUC. Nós e Mato Grosso do Sul. Todos os outros estados já tem SEUC, alguns antes do SNUC. É para balizar, né, a gente sentir como é para fazer realmente um adequado ao Rio de Janeiro com a cara do Rio de Janeiro. E o que ele tem nesse SEUC, ele é só um... esse SEUC tem 63 artigos divididos em sete capítulos. Não vou aqui listar os temas, são vários temas que ele trata, a Alba trocou em alguns. E vamos estar aqui para mais ouvir, a gente quer mais ouvir do que falar, eu passo a palavra para a Alba falar da metodologia e aí seguir abrindo a... a... franqueando a palavra para as demais pessoas. Alba? Bom, a metodologia é essa, pessoal. No chat, por favor, coloque as suas perguntas. Se você quiser falar ao vivo, sinaliza que precisa falar que deseja falar ao vivo. Coloque, por favor, registra a presença de onde você vem, porque isso é uma audiência pública, a gente vai fazer uma memória e a gente precisa dessa memória. A audiência vai terminar por volta das 16 horas, não é isso, Miki? As pessoas vão ter... Entre 15h30 e 16h. Entre 15h30 e 16h. depois da fala do INEA, do Ministério Público, dos deputados, vai estar aberto para as pessoas se manifestarem. Sejam objetivos, no máximo três minutos, tem muita gente que quer falar. E é isso. Eu acho que praticamente isso. Qualquer coisa, a gente está monitorando o chat, ok? Vamos registrar a presença de todos que estão aqui. Muito bem. Miki, eu vou para você. Vamos passar, então, para o Felipe Campeão, o presidente do INEA, a quem a gente já agradeceu, inclusive, a forte participação na produção de substitutivos. Vocês sabem como é que é isso, né? A partir do momento que a CCJ faz um substitutivo, as comissões vão se pronunciar sobre o substitutivo e não sobre o projeto original. Então, as sugestões que vocês devem fazer de acréscimo, supressão ou modificação, devem ser em cima do substitutivo. Eu já fiz uma que é a supressão do artigo 30. Há várias outras que já foram propostas por pessoas que mandaram por escrito. O próprio André Ilha mandou. Agora, de manhã, para mim, André, eu vi algumas. O André estudou tudo e fez 20 sugestões de modificações, algumas de redação, outras de conteúdo. Então, naturalmente, ele vai, em algum momento, se inscrever, que não só conhece muito, mas já tem uma penca de sugestões. Mas ouçamos o Felipe, presidente do INEA, junto com a nossa equipe, elaborou o substitutivo. Felipe, obrigado. A palavra é sua. Boa tarde, deputado Mink. Boa tarde, deputado Flávio. Boa tarde, deputado Valdeck. Vou cumprimentar aqui o André Ilha, um amigo de montanhas de alguns anos, cumprimentando todos que estão nessa audiência. Aqui, André, é um prazer te ver. Cumprimentar também o pessoal da EMATER e o pessoal da Secretaria de Turismo também que está presente, deputado. Ah, eu não tinha visto. Tem um pessoal da Secretaria de Turismo aí, que são peças importantes nesse processo. Parabenizar, e antes de começar aqui, primeiro, expressar o meu orgulho que eu tenho de fazer parte da família INEA. É um povo técnico que eu já admirava de fora e agora admiro de dentro. Fiquei muito feliz com as palavras do deputado em relação a esse povo que eu tenho tanto orgulho hoje de pertencer. E agradecer também ao diálogo constante com o deputado, inclusive na resolução 029, agora na nossa revisão, a forma como o diálogo ele é responsável, né? Como, apesar de oposição, estarmos oposição, não sermos oposição, que a gente, às vezes, muda, converge em algo, diverge em outro, mas a forma com que o gabinete do senhor deputado tem se comunicado com a gente é uma forma que só beneficia a população fluminense, porque é a forma de diálogo, de conselho... Ou seja, a gente é uma oposição que ajuda mais do que os que são governos. Essa que é a verdade. Exatamente. E aproveito para parabenizar a sua equipe que esteve com a gente nas últimas semanas aí, imbuído de analisar todo o seu UQ, né? A gente discutiu bastante, já entendemos o artigo 30, já entendemos o recado, depois, com mais calma, a gente explica quais foram as ideias, mas já entendemos. E as nossas considerações no substituto do UQ foram as indicações de trazer itens do sistema do SNUC, que hoje são muito utilizados em nossos pareceres e discussões para o sistema estadual e dos objetivos das diretrizes e princípios, né? A nossa ideia era exatamente trazer um pouco da nossa realidade do dia a dia para dentro do seu UQ, né? E outro ponto foi o sistema das Unidades de Conservações Federais, sendo o sistema que abrange todos os seis dos nossos territórios, como percebemos em outros sistemas. Então, basicamente, a gente... É uma fala rápida aqui, a gente já colocou todas as nossas considerações aqui que a gente considera de suma importância para esse processo. Mais uma vez, parabenizar o trabalho da Alba, do Firmino, o Firmino que o senhor tirou de... de... da gente para compor o seu Dream Team aí, mas que estava aqui com a gente, que é um sujeito fenomenal aqui, que todo mundo adoro o Firmino, mas... E do... Paulo também, que a gente teve oportunidade essa semana de conversar bastante. Então, basicamente, após várias discussões, o projeto que está sendo discutido hoje, né? Que está em discussão, o INEA, acha que isso representa um importante avanço na gestão das UCs aqui no nosso Estado. A gente considera isso, apesar de tardio, né? 21 anos após o SNUC sendo, né, né, Paulo, um dos últimos a fazer o SEUC, mas a gente considera que esse avanço, por ser o último, vai ser o melhor, tá, Paulo? Acredito que vai ser o melhor, porque a gente teve chance de olhar todos os outros com calma, e... então, assim, a nossa mensagem inicial aqui, deputado, é o total, amplo e restrito apoio ao projeto de lei... Beleza. Eu queria... Só para dizer que as pessoas vão colocar várias questões, depois a Alba e o Bideguen vão comentar, eu também vou comentar, e você também, como você é coautor do substitutivo, você vai ter que comentar, porque as pessoas vão propor modificações, então, você vai dizer o que a Inéia acha dessas propostas, eu também vou dizer, então, você vai voltar a intervir mais adiante, depois de praticamente todos aqui se perguntar. Está bem assim? Alba, quem que é agora? O Serafine quer falar agora ou é o Ministério Público? Não, a ordem era o Ministério Público, mas aí fica à vontade. Pode deixar o MP falar primeiro. Vamos... MP. Então, MP, depois Serafine. Doutora Patrícia Gabay. Doutora Patrícia, eu queria... Cadê a doutora Patrícia? Deixa eu ver. Boa tarde, boa tarde a todos. Olha, Patrícia, eu queria, antes de mais nada, também mandar um grande abraço para o Ministério Público, ficar contente que agora, à frente do Ministério Público, está um grande ambientalista de longa data. Quem não conhece o doutor Luciano, tantas lutas, tantas ações ambientais, o pessoal de Niterói conhece, o pessoal da região dos lados, eu acho que eu conheço ele há, sei lá, uns 25 anos, pelo menos. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem um ambientalista de carteirinha à frente. Não é que no MP não tenha uma data de ambientalistas, tem. Eu quero dizer que a nossa parceria com o MP é muito grande. Aliás, Patrícia, não sei se você acompanhou, agora, numa discussão dos fundos que iam sustentar o auxílio emergencial estadual, eu aprovei uma emenda que garante aquele 1,1 bi do TAC do MP estadual para uma série de questões da cidade, saneamento, etc., que isso ia entrar num bolo, ia se dissolver, e a gente conseguiu aprovar com o apoio do Flávio, do Valdeck, de outros deputados, garantindo isso. Então, a nossa parceria com o MP é muito antiga, o nosso reconhecimento é muito grande, e agora, mais ainda, tendo um ambientalista à frente do MP. A palavra é sua, Patrícia Gabal. Boa tarde, deputada. É com grande prazer que eu hoje assumo aqui a presença, né, no meio de tantas pessoas dedicadas à questão ambiental no estado do Rio de Janeiro. vejo aqui muitos integrantes de parcerias de longa data, desde que eu era titular lá da tutela de Angra dos Reis, Rogério Roco, André Ilha, Firmino, é um grande prazer reencontrá-los. E hoje, em nome do Procurador-Geral de Justiça, o doutor Luciano Matos, né, que me nomeou coordenadora do CAL Meio Ambiente e da Ordem Urbanística, dando já essa nova roupagem aqui, o CAL Meio Ambiente, né, fazendo parte da administração do Ministério Público, eu gostaria de, em primeiro lugar, assim, me disponibilizar, deixar o Ministério Público à vontade de todos vocês, para a gente poder articular toda a política pública ambiental, para poder trazer benefícios para o estado do Rio de Janeiro. então, não quero me alongar, mas eu gostaria de panabelizar pela iniciativa do projeto, eu dei uma lida rápida, mas gostaria de destacar alguns temas que me soaram bastante interessantes e bastante produtivos para o nosso estado, né, uma é a questão da, sem dúvida nenhuma, do desenvolvimento sustentável, da compatibilização da unidade de conservação com o desenvolvimento sustentável para o estado, acho que isso é um fator determinante para que esse tema avance, né, de uma forma sistemática dentro da legislação do estado do Rio de Janeiro e gostaria de chamar a atenção também para uma questão muito importante que é o canal de comunicação com a implementação de educação ambiental, eu acredito que só com a mudança dos pequenos hábitos a gente consegue cada vez mais sensibilizar as pessoas, já que a responsabilidade pela proteção do meio ambiente compete a todos, né, a cada cidadão, da gente ter a nossa parcela de responsabilidade, não só como gestores, como órgãos, entidades, né, envolvidas nessa mecânica, mas cada cidadão também tem a sua parcela de responsabilidade no cuidar do ambiente, que na verdade significa cuidar da nossa casa, né, e a preocupação também que já é uma preocupação antiga do deputado Carlos Min, que é a manutenção da população caissara, né, dentro das unidades de conservação, acho que esse é um tema muito caro para nós. Então, gostaria de destacar a relevância também da atenção do projeto com relação a esse aspecto. E uma dúvida que realmente me chamou a atenção, que o deputado Carlos Min, que também já se adiantou, já se antecipou, foi exatamente em relação à questão do artigo 30, que eu ia pedir para que me esclarecessem com mais detalhes, né, qual foi a mecânica, qual foi a dinâmica do alcance desse artigo, mas já que já foi antecipada a questão da retirada dessa emenda, eu gostaria de destacar também que isso fosse realmente pensado com bastante critério. Então, são essas as minhas palavras, gostaria de reiterar mais uma vez que o Ministério Público está à disposição para a gente tocar a articulação desse setor ambiental, na questão também da reúrb, né, da reurbanização das unidades que são ocupadas por populações e tem ainda assentamentos informais dentro dos seus territórios que a gente está à disposição para poder trabalhar em conjunto e trazer para o Estado do Rio de Janeiro o maior benefício ambiental que a gente puder conseguir nesse trabalho em coordenação. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Eu não sei se é do teu tempo ainda, você falou aí dos caissaras, há mais ou menos uns, sei lá, uns 20 anos atrás, eu fiz uma lei inspirada na comunidade caissara da Praia do Sono em Paraty, garantindo a presença dos caissaras que tivessem há mais de 50 anos, etc., sua permanência. Depois, a Marinha entrou com o processo de tirar quilombolas e caissaras lá da... como é que chama? Da... da área da Marinha. Marambalha. Restinga da Marinha. O Ministério Público e a Defensoria Pública entraram contra a ação da Marinha e arguíram a nossa lei e ganharam. E os caissaras e quilombolas estão lá até hoje. Então, é claro que isso agora dentro do sistema de unidades de conservação vai ficar mais forte ainda. Eu até pedi para Alba e para o Paulo fazerem menção a essa lei no sentido de trazê-la para dentro, que como ela foi a primeira lei do país que deu essa garantia, o próprio MP e a Defensoria usaram isso no caso Marinha versus caissaras e quilombolas, eu até pedi para haver uma remissão à lei incorporando ela no... no... no Snook. Muito bem. Obrigado, Patrícia. Agora, vamos ouvir, então, antes da... da EMATER, vamos ouvir meu camarada Flávio Serafini. Flávio Serafini, a palavra é sua. Bom, boa tarde, Mink, boa tarde a todas, todos e todos. Primeiro, falar da importância, do prazer de a gente estar debatendo aqui esse projeto. Sem dúvida nenhuma, a gente avançar no sentido de ter uma legislação que contemple de forma mais objetiva, do sistema estadual de unidade de conservação é fundamental, principalmente no momento onde a gente tem visto muitas pressões no plano federal para que a boiada possa passar, para que leis sejam regulamentadas, e aí a gente ter também no âmbito estadual uma legislação que nos dê segurança na organização e no funcionamento das nossas unidades de conservação é muito importante. parabenizo o deputado Carlos Mink por essa iniciativa. Eu cheguei a participar na minha equipe de algumas das reuniões que a assessoria do Mink organizou de diálogo com as comunidades, a minha assessoria também acompanhou. Isso até motivou quando o Mink me procurou para conversar também sobre o desejo de ser coautor de uma iniciativa minha que cria um termo de acordo socioambiental para que justamente essas comunidades tradicionais que estão em áreas de conservação não precisem fazer ajuste de conduta e o que a gente quer justamente é que por lei seja reconhecido que a atuação dessas comunidades está em harmonia, é compatível com as unidades de conservação. Então a gente apresentou esse projeto do termo de acordo socioambiental que tem na verdade um espírito muito semelhante ao que talvez acho que esse projeto do Mink traz mais inovador que é ao falar do sistema estadual de unidades de conservação destacar a criação aqui no âmbito do Rio de Janeiro dos territórios caissários, das unidades de conservação voltadas para a garantia da permanência e reprodução social dessas comunidades. Acho que nesse sentido eu quero destacar a convergência entre o que esse projeto traz de contribuição para além obviamente da própria criação do sistema estadual ter essa categoria que é tão central no Rio de Janeiro a gente que acompanha os conflitos socioambientais a gente sabe que em Angra Paraty Maricá em diversas regiões do estado a gente tem a presença de comunidades caissárias lutando para sobreviver e a dificuldade de serem reconhecidas como parte daquele território e como parte do processo de conservação daquele ambiente da natureza etc tem sido um dos principais impecíveis para a sua reprodução a gente que tem acompanhado de perto esses conflitos a gente vê que esse tem sido um dos principais impecíveis então convergindo nesse sentido do objetivo de pensar a preservação da natureza contemplando essas comunidades que já fazem da sua própria trajetória de vida coletiva um processo de cuidado com a natureza acho que esse projeto nos ajuda a avançar discutindo com a minha assessoria a gente achou que é bom que é muito importante a criação dessa categoria mas a gente vem discutindo a possibilidade de apresentar algumas emendas que estejam no sentido de tentar delimitar bem essa questão do território eu acho que o projeto aborda mas a gente acha que é importante a gente pensar como dar mais condições de segurança nessa questão do uso do território do tipo de titulação para que especialmente as comunidades caissaras possam através desse reconhecimento do seu papel na defesa do meio ambiente nos territórios em que elas estão inseridas a gente possa ter essa essa questão definida de uma forma mais segura pensando aí esse tipo de titulação outro ponto que também está no projeto que eu acho que é muito importante a gente destacar e pensar como a gente pode aprofundar um pouco mais é o que diz respeito à questão do turismo de base comunitária esse é um elemento central na atuação dessas comunidades tradicionais e ele está bem desenhado para que de fato o conjunto de políticas públicas converja para ações que não só fortaleçam o turismo de base comunitária mas que ao trabalhar com a perspectiva de que o turismo é de base comunitária dê de fato o protagonismo para essas comunidades no desenvolvimento dessas ações o turismo de base comunitária organizado nesses termos ele é um elemento de fortalecimento da identidade caissara fortalecimento da sua relação com o território com o meio ambiente e do contrário um turismo que não consiga de fato valorizar esse protagonismo valorizar o papel das comunidades locais ele pode ser um elemento de pressão sobre o território de descaracterização então esses são aspectos que para a gente estão no projeto e que a gente espera conseguir contribuir na tramitação para que eles estejam aperfeiçoados digamos assim para que a gente consiga ter um formato que seja a altura dos desafios que a gente tem no estado do Rio de Janeiro infelizmente a gente continuou vivenciando com muita pressão sobre esses territórios muita pressão agora a gente tem vivenciado lá em Angra e Paraná mais um componente de pressão a violência se tornou também um componente que tem marcado a relação a dificuldade de permanência das comunidades tradicionais nos seus territórios e eu não tenho dúvida que a gente avançar nessa compreensão de ter uma legislação que organiza o nosso sistema estadual de unidades de conservação e dirimindo bem esse ponto que eu acho que é uma contribuição muito especial desse projeto que é a criação dessa categoria de unidades de conservação a gente vai conseguir dar mais um instrumento mais uma ferramenta para que as comunidades tradicionais possam servir sua vida nos territórios nos ajudando com a preservação da natureza nos ajudando com a riqueza cultural e histórica que elas sempre ajudaram na construção do estado do Rio de Janeiro Obrigado Flávio Serafine Flávio depois quem está presidindo atualmente a comissão de meio ambiente Henrique ainda não tem eu acho que pode ser que seja o Pedro Fernandes o Pedro não o Sérgio quem? acho que pode ser que seja o Sérgio Fernandes porque ele tem que chamar para poder aparecer mas a comissão ainda não foi instalada deixa eu te dizer uma coisa antes de você assinar a coautoria eu ia pedir para você pedir para ser o relator na comissão de meio ambiente para fazer o substitutivo e logo depois você vira coautor se você virar antes você não vai poder fazer o substitutivo então vamos combinar com ele para você que está acompanhando tudo incorporar as questões que o Inés já botou as sugestões o André Ilha tem uma penca de sugestões você mesmo tem algumas se você for o relator vai ser ótimo você faz e aí eu combino com o o Márcio Pacheco para a CCJ dar favorável ao substitutivo da comissão de meio ambiente logo em seguida você depois de fazer vira coautor e pronto vejo aqui o Flávio Castro nosso antigo parceiro e secretário de meio ambiente Teresópolis o Flávio nosso coronel já não sei se é general bombeiro ou se é só coronel bombeiro ele criou logo depois que a gente fez aquela lei do ICMS verde ele criou uma unidade de conservação municipal lá em Teresópolis que eu nem sei se é ainda a maior do estado mas eu acho que na época era a maior talvez ainda seja qual é que é parque montanhas de Teresópolis ou serra montanhas montanhas de Teresópolis ainda é a maior então eu em nome aqui do Flávio que é nosso querido e antigo parceiro eu saúdo todos os municípios a Janete Abraão que está aqui sempre teve uma articulação fortíssima com todas as prefeituras e lembrar Felipe Campego que essa parceria é fundamental aliás quando a gente fez a lei do ICMS verde o objetivo era trazer as prefeituras sabendo que elas ganhariam mais recursos criando mais áreas verdes claro acabando com os lixões melhorando o saneamento mas o que pesou mais foi áreas verdes em sete anos duplicou a área verde municipal protegida André Ilha tem bem essas contas de algo como 120 mil para algo como 230 mil hectares sendo que a maior delas criada pelo Flávio em Teresópolis quer dizer tem uma linguagem que todo prefeito entende é o din din quando fazer unidade de conservação começou a gerar dinheiro em caixa mesmo aqueles que tinham Rogério Roco alguma má vontade com as unidades de conservação passaram a ser ecologistas desde a mais tenra idade né o que é muito bom e agora vão ajudar Felipe também fazer a cogestão aonde couber claro né sob o comando do INEA dessas unidades o Alba quem que era a combinação agora depois do Flávio o Valdeck eu acho que deu uma saída né será a Emater já temos inscritos olha tem mais de 80 pessoas participando desse nosso Zoom aqui então vamos lá ver quem que é eu vou fazer o seguinte eu vou chamar a Emater o André Ilha já tinha se inscrito antes tem 20 sugestões e vamos ouvir a todos aqui o Rogério Roco seguramente vai falar sobre esse assunto já tem uma lista de 10 inscritos tá depois uma lista por enquanto de 10 inscritos após a fala deles o Firmino vai te pontuando me manda pra mim por zap a lista Alba mas então agora é Ematerra ou tem alguém Marcelo você quer fazer uso da palavra presente Ematerra tá congelado vocês já posso muito ruim a opa uma missão agora oi aqui tá muito ruim tá cortando muito eu tentei até entrar com o celular mas não deu certo vamos ver se melhora vocês estão me ouvindo bem pelo menos estamos ouvindo estamos ouvindo bem o Marcelo antes de você falar só agradecer aqui a tua presença enaltecer a parceria com a Emater né a questão muitos apontam a questão das contradições entre agricultura e meio ambiente ou a questão da regularização e nós sabemos muito bem o quanto essas coisas podem e devem ser complementares sem preservar nossos mananciais a nossa agricultura vai pro brejo essa que é verdade então hoje em dia já se tem o próprio setor agropecuária mais avançado no Brasil tem uma posição claramente pró sustentabilidade e fazer essa aliança aqui no Rio de Janeiro nós sabemos o quão importante que é então vocês podem usar a palavra eu fico contente com a vossa participação aqui e também o Felipe falou do turismo né o ecoturismo são é nosso grande objetivo sem criar empregos verdes nossos aliados então é uma terra a palavra está com vocês então eu agradeço deputado ministro deputado Serafim também tem muitas ações em comum né a gente deu uma olhada rápida no substitutivo né o secretário Marcelo Queiroz no final de semana passou pra gente essa semana na audiência pública e a gente prontamente se organizou aqui pra participar e nós vimos né como você está colocando que aparece várias vezes ali no texto desenvolvimento sustentável desenvolvimento rural sustentável uma mensagem que a gente traz e estamos com os companheiros aqui do INEA né da área ambiental é que a gente tem essa visão já há muito tempo de desenvolvimento rural ele andar junto com a preservação ambiental a gente está vendo que isso está bem contemplado aqui no substitutivo tem algumas sugestões né e que principalmente para as áreas de amortecimento que a gente vai encaminhar a gente viu ali que tem alguns artigos por exemplo artigo 31 32 e 33 que eles prevêem apoio né ao turismo ao turismo sustentável uma sugestão é da gente tentar integrar isso com as ações com o plano estadual de produção orgânica e agroecológica né que o deputado Serafini está à frente desse trabalho com certeza o deputado Carlos Mink está acompanhando também e que ele é uma possibilidade de manutenção da agricultura em bases sustentáveis nessas áreas então talvez ter uma coisa específica uma sugestão nossa ter alguma coisa específica para a agricultura orgânica e agroecológica né especialmente nas áreas de amortecimento das UCs no mais me parece que está bem que o PL está bem elaborado que ele contempla né vocês estavam citando agora as comunidades tradicionais né e elas muitas vezes ou às vezes até na maioria das vezes foram as responsáveis pela manutenção pela preservação né dos remanescentes que a gente tem e às vezes são mal vistas mas é é é o momento da gente olhar para essas comunidades e dar esse apoio então é nossas sugestões de uma forma geral vem nesse é incentivar a agricultura orgânica agricultura agroecológica canais para comercialização desses produtos ou seja com feiras ou para merenda escolar ou o que for né é associado ao turismo também capacitação para essas famílias né para que possam ter produtos agroecológicos e possam trabalhar com turismo integrado às unidades de conservação eu acho que basicamente é isso tem uma outra sugestão no artigo e aí a gente fica muito feliz que vocês citam lá a extensão rural né empresa órgão de extensão rural nos artigos nossa sugestão vai ser só colocar órgão de extensão rural pública né que no caso são as ematérias então é basicamente isso outra coisa que o senhor citou deputado e a gente tem trabalhado muito talvez eu não sei se cabe aqui mas é uma aproximação com os comitês de bacia né nessa questão de preservação da água do solo controle de erosão então é o produtor ele ter instrumentos ou ter algum tipo de fomento para mudança na irrigação que ele faz por exemplo para irrigação localizada alguma coisa em que sobe mais água e água de qualidade preservando o solo no mais a gente está disponível a gente tem tido excelentes experiências de trabalho com os órgãos ambientais aqui no Rio acho que o Rio é um exemplo disso a gente trabalha no nosso dia a dia com o INEA nós estamos juntos no projeto Conexão Mata Atlântica e no trabalho trabalhamos juntos no Rio Rural Jefe também é isso agradecemos muito a oportunidade ficamos à disposição ótimo eu quero dizer que eu sou muito simpático a todas essas sugestões agricultura orgânica preservação dos mananciais geração com os comitês são muito boas sugestões não vejo problema algum em incorporá-las no texto o Alba quem que é o próximo inscrito André Ilha vai fazer o outro da palavra depois é o Rogério Roco depois é o Flávio Castro e aí vem uma lista tá bom então vamos começar cadê o André Ilha que eu já perdi aqui na tela os poquers camarada André Ilha é uma satisfação é a primeira vez que a gente tá aí numa audiência pública que você não tá no mesmo governo mas agora você tá cuidando das suas montanhas cada semana conquistando uma montanha diferente ainda bem que você no meio dessas escaladas ainda tem tempo de ler os projetos pra tentar aperfeiçoá-lo um prazer André Ilha reconhecimento o André Ilha o maior criador de parque que existe aqui no Rio de Janeiro o maior escalador de montanhas obrigado Domingo pelas palavras parabéns parabéns a você e a tua super equipe por esse projeto de lei já trabalhamos juntos muitos anos e você bem deve se lembrar que eu antigamente era um pouco reticente a ideia de discutir um projeto de um sistema estadual de unidade de conservação simplesmente porque eu achava que não havia necessidade não que fosse ruim mas que não seria algo que agregaria naquele momento a situação mudou completamente face ao panorama sombrio nacional nesse momento com um antiministro do meio ambiente com as bancadas do atraso trabalhando a todo vapor o projeto é muito bom e muito oportuno e esse texto que nós estamos debatendo é um texto muito bom também parabéns a toda equipe tem diversos pontos positivos a ressaltar eu fiz uma série de sugestões que obviamente não vou ficar falando delas todas aqui porque eu mandei um texto por escrito vou apenas pinçar algumas mais relevantes para a reflexão do grupo todo a primeira delas diz respeito ao artigo 8 que é o artigo que trata das categorias de unidade de conservação e tem algumas coisas muito positivas ali o enxugamento que houve no sentido de não se incluir reserva de fauna porque é um tipo de unidade que efetivamente não 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 faz sentido embora exista no SNUC o fato de levar ou elevar as RPPNs a categoria de unidade de proteção integral porque era exatamente isso que precisava ter acontecido no texto federal também a não inclusão das estações ecológicas que diferencia uma estação ecológica de uma reserva biológica é irrelevante e portanto uma categoria só contempla ou seja o enxugamento dos tipos de categoria previsto no SNUC é uma boa notícia porque diminui a confusão que as pessoas possam ter com relação às diferentes categorias os seus usos etc nesse sentido eu propus no texto que eu mandei por escrito também a exclusão da categoria área de relevante interesse ecológico porque tudo aquilo que uma área de relevante interesse ecológico poderia proporcionar já é perfeitamente proporcionado por um parque ou por um monumento natural ou um refúgio de vida silvestre ou seja é uma categoria que eu considero supérflua tanto assim que em todo o estado do Rio de Janeiro nós só temos uma área pequenininha que é a Floresta da Cicuta ali na região do Médio Paraíba portanto é uma categoria que eu sugiro que também seja excluída pela mesma razão pelo bem do enxugamento e da simplicidade eu vejo com preocupação a criação dessa outra categoria que seria a reserva cultural caissara em que pese o propósito completamente louvável com o qual eu concordo da sua inclusão porque nós já temos as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas extrativistas e a diferença entre essas duas já é muito sutil a presença de uma terceira categoria digamos assim correndo na mesma raia não traria nenhum avanço nenhum instrumento concreto de mais proteção para as populações caissara ao meu ver né claro e confundiria muitas pessoas que não estão ali no dia a dia das unidades então essa é uma sugestão também louvável demais a menção a categoria guarda-par não existe possibilidade de gestão adequada de unidade de conservação sem a presença desses profissionais e aí meu caro minck meu caro fio que eu fico muito feliz que você esteja à frente da presidência do IMEA eu saldei com todas as pessoas que eu conheço quando eu soube que você tinha ido para lá porque eu sei do teu dinamismo sei da tua boa vontade sei que você é uma pessoa que senta conversa discute sabe ouvir isso é muito importante uma única coisa que eu me recinto da gente não ter conseguido fazer naqueles anos tão vibrantes e produtivos de 2007 a 2014 quando finalmente os ventos da política nos sopraram para fora do sistema sério e meia foi termos conseguido colocar na estrutura do órgão a previsão da categoria guarda-parque nós até tínhamos o projeto o processo administrativo já tinha lá a previsão de 400 vagas para isso mas aí o processo não evoluiu fica então a sugestão porque isso me parece que tem que ser iniciativa do poder executivo portanto não talvez não coubesse ao legislativo tratar disso mas é que o INEA e o secretário Tiago Panfim Folha se empenhem no sentido de criação por lei dentro da estrutura do INEA da categoria guarda-parque funcionários concursados e portanto com poder de polícia administrativa ou seja de lavar os diversos tipos de autos e de termos que só um funcionário público concursado pode lavrar de acordo com a legislação geral o André Ilha me permite uma pequena parte claro na verdade o André Ilha preparou isso e a gente já tinha o concurso todo pronto quando então o secretário Sérgio Rui disse que não poderia ser permanente seria por três anos mais dois anos nós quase cortamos os pulsos essa que é verdade mas era o que nós tínhamos e então nós concursamos os guarda-parques que ficaram por três anos mais dois anos em seguida André eu apresentei a pedido dos próprios guarda-parques um projeto de lei que está tramitando ele tinha dois componentes um que não vamos conseguir era legalizar aqueles que tinham sido concursados no teu período e fizeram aquele curso se não me engano de seis meses entre aula teórica e prática ou cinco meses algo assim um curso bacana de formação seria até um desperdício de dinheiro do Estado formar essa turma e não aproveitar então essa parte do projeto foi detonada mas a outra parte que define a categoria teve parecer pela constitucionalidade da CCJ e está tramitando então o que eu acho que a gente poderia fazer e desculpe interromper aqui eu não deveria fazer uma intervenção assim no meio das outras é o seguinte mencionar a gente não vai conseguir na lei do sistema estadual regulamentar a carreira de guarda-parques obviamente não dá o que a gente pode mencionar na lei é um curto artigo dizendo os guarda-parques são parte essencial integrante do sistema de conservação de manutenção das unidades de conservação ponto na forma da lei na forma da lei a lei é uma que está tramitando e já teve o parecer favorável na CCJ excluído dela aquilo que a gente bem queria mas agora menos ainda no regime de recuperação fiscal aí que a gente não consegue mesmo legalizar aqueles que tinham sido concursados e até treinados por você pelo padrone pela turma toda durante quase cinco meses então a minha proposta é que a gente escreva uma linha dizendo que os guarda-parques são parte integrante essencial do sistema na forma da lei como esse projeto é isso e tem parecer pela constitucionalidade tirando o resto aí a gente aprova mais rapidamente com apoio do INEA e do Márcio Pacheco perfeito perfeito e então fica esse convite a todos darmos as mãos para dar o impulso definitivo a esse projeto porque ele é imprescindível e vai facilitar muito a gestão das unidades hoje administradas pelo INEA e o terceiro e último ponto para não estender muito temos muitos inscritos e a audiência é longa também saudar o fato de quando se trata de compensação ambiental não está mencionada a possibilidade de pagamento salários e gratificações com esse recurso isso é muito importante porque o recurso da compensação ambiental a gente precisa lembrar que é um recurso único uma contrapartida por uma grande destruição um grande impacto no meio ambiente causado por uma atividade econômica qualquer e tanto quanto possível esse recurso tem que ser direcionado para investimento capacitação e equipamento e não como eu disse dissipado em grandes quantidades em grandes volumes com salários e gratificações e pela mesma razão eu fiz uma proposta de exclusão de um dispositivo que agora não me lembro qual de cabeça em que fala abre a possibilidade também de restauração florestal e contenção de impostos com esse recurso novamente é um recurso parco limitado voltado para a implantação das OCEIs em que pese a importância da restauração florestal a ordem de grandeza necessária para grandes projetos é muito alta e isso poderia também levar a uma dissipação de recursos que fariam falta no investimento para a instalação de parques baritas planos de manejo equipamentos capacitação etc e contenção de encostas nem se fala que o AI é uma obrigação entendo eu do órgão que gere o órgão estadual que trata de geologia geotécnica geotecnia e não trazer uma despesa tão elevada para o colo da área ambiental dito isso outra parte muito rápido eu fiz esse comentário também com a Albo Firmino e Bideguen é o seguinte nós fizemos uma lei que está em vigor que criou o fundo da Mata Atlântica isso não é bem um fundo é um mecanismo mas está lá na lei e vivemos também na Constituição Estadual um artigo que diz que esses recursos não são públicos não são do FECAM são obrigação de fazer para impedir que na época de crise o governo meta a mão no dinheiro do fundo da Mata Atlântica salvamos o fundo da Mata Atlântica outra coisa pelo SNUC o dinheiro da compensação só pode ser em unidades de conservação portanto não pode ser fora delas então o que eu acho é que esse artigo poderia ser a restauração exclusivamente dentro dos próprios parques ou seja quando você tem um projeto de recuperar áreas de parques que sofreram desmatamento aí entendo eu que você poderia usar a compensação mas como você falou geologia ou reflorestamento geral você estaria contrariando a própria lei do SNUC que diz que a compensação só pode ser para cinco coisas todas dentro das U6 não sem dúvida eu apenas lembro que depois até da nossa saída do governo houve a criação de uma outra carteira dentro do fundo da Mata Atlântica voltada para a restauração florestal o que eu achei uma ótima iniciativa de passagem para onde seriam carregados recursos de outras obrigações das empresas uma é obrigada a reflorestar três hectares a outra cinco você junta tudo e consegue fazer um projeto maior com ganho de escala preferencialmente dentro das unidades de conservação mas enfim isso são só ideias nós aprovamos a lei da restauração da Mata Atlântica que a Alba também trabalhou junto com vários outros o Firmino não estava ainda a gente fez audiência pública esta lei da restauração da Mata Atlântica pega recursos de vários lugares FECAM taques etc questão judicial para o reflorestamento da Mata Atlântica então para este reflorestamento isso que você está dizendo juntar vários pequenos num grande dentro de um plano de nascentes encostas e tal isso está contempladíssimo e detalhado na lei da restauração da Mata Atlântica o Mink permite uma parte claro Mink e André esse essa carteira criada no fundo ela teve uma motivação específica que foi a assinatura de um taque de um grande taque com o Estado e a Petrobras agora recentemente pela brilhante ação do Ministério Público Estadual que conseguiu depois de longos anos quantificar os valores a serem investidos naquela compensação de recuperação de 5 mil hectares de florestas na região da Bacia da Baía de Guanabara em razão da implementação do Comperge que ficou e passou mais de 10 anos sem que isso fosse mexido e aí o Ministério Público ingressou em 2019 com 5 ações civis públicas em face do Estado da Petrobras e do INEA questionando o cumprimento dessas obrigações e conseguiu firmar um acordo no ano passado e aí então a Petrobras aportou um volume que eu não tenho noção mas é sei lá acho que alguma coisa na ordem de não sei Rolfo 450 milhões 450 milhões é é excelente isso isso então suponho é evidente o Felipe está aqui pode detalhar com mais precisão mas esse aporte de recurso que motivou então entrou fora mesmo da compensação ambiental do SNUC e entrou na compensação na medida compensatória do licenciamento então não é SNUC é licenciamento ambiental não perfeito boa explicação Rogério é exatamente isso não veja só essa explicação não vou fechar agora a explicação é ótima para mostrar a motivação da criação da carteira mas isso significa que ela está aí aberta para outros empreendimentos e outras situações e como eu disse foi muito boa essa ideia essa iniciativa por fim para não ocupar mais tempo concluo dizendo que fiquei muito feliz de saber que o INEA está discutindo minutiosamente esse com o teu gabinete então a gente tem uma proposta mais robusta mais consistente e apoiada por todos obrigado beleza muito obrigado André agora quem que é o Rogério Roco Alba Rogério Roco depois o Flávio Carlos a gente está com o microfone aberto aí vê aí quem que é Rogério Roco a palavra é sua aproveita que você já estava explicando o TAC do Comperge maravilhoso ação do MP parabéns Patrícia e seus companheiros e companheiras então engrena a palavra é sua mestre Rogério Roco meu camarada maravilha Miki muito obrigado pelas pelas menções é uma satisfação estar aqui nossa amizade tem mais de 30 anos então eu tenho 30 e pouco você me conheceu já recém-nascido e a gente mantém essa amizade desde a minha tenra idade é uma satisfação estar aqui com vocês queria saudar a tua equipe toda através da da Alba do Bidegan do Firmino saudar a Patrícia Gabay que trabalhamos junto aí boa lembrança bons tempos naquela região de Angra e Paraty saudar os amigos e amigas aqui presentes saudar o Felipe presidente do INEA outras autoridades o deputado Flávio Serafini o deputado Valdeck enfim é uma grande satisfação e queria parabenizar pela iniciativa eu acho que é muito importante o Estado do Rio está discutindo e caminhando para a aprovação do seu sistema estadual eu vou falar fazer tentar fazer uma fala acelerada porque eu anotei muitas coisas e depois eu mando detalhadamente para a equipe isso então vou fazer alguns comentários gerais e entrar em poucos pontos específicos na parte inicial do projeto eu acho que precisa de alguns acabamentos e inclusões porque por exemplo na parte de definição de conceitos é importante que inclua outros conceitos que aparecem ao longo da lei e que não estão lá conceituados como por exemplo turismo de base comunitária que é um conceito recente e é importante que esteja lá nos termos iniciais e eu posso depois apontar alguns outros na parte que traz os objetivos os princípios e as diretrizes há uma umas questões também que eu acho que precisam de uma revisão porque por exemplo os princípios eles são enunciados eles não se confundem não podem se confundir com objetivos mas há princípios que estão listados como assegurar não sei o que buscar não sei o que permitir não sei o que então não não eles desconfiguram isso não é isso não é princípio isso é objetivo da mesma forma que diretrizes as diretrizes estão todas apontadas com conjunções verbais e aí deixam de ser diretrizes se tornam objetivos então é uma uma revisão nessa parte inicial eu acho que é importante também na parte dos princípios incluir a questão da integração com a gestão de bacias hidrográficas e incluir também referências o quanto mais puder com relação às mudanças climáticas nós estamos num momento em que não podemos mais pensar políticas públicas sem necessariamente colocar como prioritárias as medidas voltadas para mitigar e compensar e prevenir contra as mudanças climáticas e também um ponto uma rapidíssima observação aqui você viu que a gente aprovou talvez uns quatro meses atrás a lei estadual das mudanças climáticas a gente na verdade atualizou uma outra que já tinha dez anos incorporando uma série de coisas novas que surgiram nesses últimos dez anos e a gente como a Silvia Mui Laerte participou Alba e outros participaram também em suma e nesta lei que é uma lei grande das mudanças climáticas eu não me lembro se tem trinta ou quarenta artigos mas não é uma coisa pequena a gente incorpora a gente fala das unidades de conservação então eu acho que talvez valesse uma referência a essa lei linkando as duas linkando as duas mas sem querer detalhar porque tem uma lei específica até bem atual e bem ampla que tenta atualizar tudo que mudança climática mas eu acho que você tem razão no sentido de dizer que a questão das unidades de conservação tem que estar linkada aos objetivos da lei da mudança climática tal 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 para não perder de vista a conexão talvez sim na questão principiológica quando a gente coloca quais são os princípios objetivos e diretrizes é importante que elas perpassem todas pela questão das mudanças climáticas então não é não é instrumentalizar toda a lei não mas aquilo que é o que justifica a sua aprovação o link tá bom é e acho também uma questão que está prevista no projeto lá no artigo 30 nos artigos 38 e 39 falam das exigências para chefias de unidade de conservação eu acho que fortalece também incluir nos princípios a configuração de que a gestão da unidade de conservação é uma atividade essencialmente técnica e portanto exige que seja realizada por profissionais habilitados ou seja já está lá no projeto já está lá na frente mas eu creio que seja importante também dimensionar como um princípio do sistema é com relação a a a a questão dos parques fluviais eu acho que eu achei confuso quando o texto traz no artigo 20 os parques fluviais e depois um parágrafo único traz parques lagunares ou lacustres inclusive tem uma outra questão deixa eu só pegar aqui do artigo 20 é que é isso mesmo é você está falando do parágrafo primeiro e do parágrafo eu acho que deveria estar já no caput do artigo os parques fluviais lagunares ou lacustres são faixas do que criar porque depois fica confuso porque eu fiquei pensando bom cria o parque fluvial e depois é o parágrafo único o parágrafo primeiro que cria você tem razão tem que dar o caput do artigo exatamente a questão de redação no artigo ah tá no artigo 21 tem lá uma exigência isso aparece em alguns lugares que eu acho arriscado que bota assim no final do texto sempre em parceria com municípios e após a aprovação do comitê de bacia hidrográfica esse sempre em parceria com os municípios ele aparece algumas outras vezes eu acho arriscado que a lei coloque sempre em parceria porque ela quando condiciona ela tá colocando que sem a parceria aquilo não é possível então é importante que recomende que prioritariamente em parceria com os municípios tem razão pra não ser impositivo pode ser que tem razão porque se não sem a parceria não pode tem razão é prioritariamente exatamente eu vou botar tudo anotado depois no artigo 24 tem a indicação que a criação da unidade de conservação deve já indicar o prazo de conclusão do plano de manejo eu achei essa redação ruim também porque já lá na frente diz que o plano de manejo tem que ser elaborado até 5 anos depois da criação da unidade então não tem necessidade de botar no ato de criação uma obrigação que já está presente no texto da lei é repetitivo é repetitivo exatamente exatamente no artigo 25 eu acho que tem uma impropriedade deixa eu ver aqui o que que tá são criados devem indicar parágrafo 5º do artigo 25 os cartórios de registro de imóveis receberam não não foi no 5º ampliação e mudança de nome ampliação mudança de nome e recategorização de unidade de conservação será feita exclusivamente por decreto mesmo quando criada por lei aí não dá se é criada por lei a mudança é por lei não pode fazer por decreto porque não pode um decreto modificar uma lei então se a unidade é criada foi aquele problema do sim do tiririca do tiririca se ela é criada por lei um decreto não pode modificar nem que seja para acrescentar criada por lei é só uma lei que pode modificar então essa essa redação está a meu ver imprópria tem razão eu concordo o artigo 27 fala das unidades de proteção integral e no parágrafo 2º diz que as de uso sustentável terão um conselho deliberativo eu fiquei em dúvida se era essa a intenção mesmo todas de uso sustentável com conselho deliberativo isso envolve uma confusão porque as áreas de proteção ambiental vão ter conselho deliberativo as áreas de relevante interesse ecológico vão ter conselho deliberativo no SNUC essa condição é atribuída às unidades que são ligadas às comunidades tradicionais RESEX RDS mas não a todas de uso sustentável porque daqui a pouco você tem uma APA e os membros do conselho vão falar não, quem manda aqui é a gente quem determina é quem delibera é a gente o nosso conselho deliberativo e uma APA é a unidade que tem menos possibilidade de intervenção um conselho deliberativo para uma APA a meu ver é completamente impróprio então acho que... mas a ideia Rogério a ideia era essa mesmo dar a possibilidade de ter um conselho deliberativo para de uso sustentável como fez a Marta Suplicy em São Paulo todas as APAs municipais de São Paulo são um conselho deliberativo só vou responder isso para você que foi intencional não foi ele mas o Rogério o Alba eu acho que o Rogério tem razão você pensa por exemplo na APA Petrópolis que pega toda a cidade de Petrópolis se você põe um conselho deliberativo com poder sobre aquilo então esse conselho vai mandar mais do que o prefeito de Petrópolis porque ninguém vai mexer nada em Petrópolis sem o conselho deliberativo de uma APA que tem que é enorme no caso até uma APA federal eu concordo com a ideia do Rogério deve-se ater aquelas de uso sustentável não é isso Rogério? isso quer dizer não não eu digo que eu acho que elas devem ser atribuídas especificamente a algumas unidades não a todas obrigatoriamente não a todas não a todas de uso sustentável mas se tem justificativa tudo bem eu gostaria de entender para ver porque sei lá eu acho legal o conselho deliberativo mas eu temo pela real capacidade dele de deliberar vai deliberar sobre que tipo de matéria então é uma questão que vale debater depois é um ponto que eu acho que vale um debate eu faço aqui a consideração mas eu concordo Rogério eu digo que muitas vezes isso cria conflitos insanáveis com as prefeituras e a gente deve evitar a gente deve até atrair as prefeituras para a conservação daqui a pouco um conselho deliberativo diz que a prefeitura não pode fazer uma escola em tal lugar de uma APA e aí cria um conflito insanável aí põe as pessoas contra as unidades de conservação no momento que o governo federal como você falou no início como o André o André Ilha que falou no início a gente está no momento de é porque tem muita gente para falar desculpa de cortar e só dizer Miki que todas as considerações que o Rogério faz a gente tem uma possibilidade de explicar os motivos pelo qual foi colocado mas aí se a gente fizer isso a gente não vai conseguir é que eu estou por exemplo a gente não concorda que a criação tem que ser o Rogério terminar e ouvir as outras pessoas tá bom tá na parte dos instrumentos eu achei eu senti falta assim aparece lá o zoneamento ecológico econômico como instrumento do sistema mas nós temos o próprio zoneamento das unidades que não é um ZE não é um zoneamento ecológico econômico é um zoneamento do próprio plano de manejo então o instrumento não seria o ZE seria o zoneamento ambiental dentro do qual cabe o ZE cabe o zoneamento do plano de manejo e cabem outras modalidades de zoneamento o GERCO bota lá o gerenciamento costeiro o sistema estadual de gerenciamento costeiro baseado numa lei federal não tem o estadual ficou a minha dúvida plano de bacia bacana plano municipal de mata atlântica não sei se ele é um instrumento do SEUC agora eu senti falta do mosaico como instrumento do SEUC os mosaicos tem sido um excelente instrumento de integração das unidades de conservação ele não aparece o ICMS verde é o maior instrumento que a gente tem hoje do sistema de unidades de conservação e ele não aparece na lei como instrumento e ele de fato instrumentaliza a gestão e o funcionamento das unidades e a própria compensação ambiental eu acho que o estado tem condições de especificar algumas questões da compensação ambiental que diferenciem do plano federal e que criam uma possibilidade porque hoje se a gente pensar em dinheiro no estado do Rio de Janeiro é infinitamente maior o número de recursos aportados para a conservação da compensação estadual do que eventualmente qualquer compensação federal então esse instrumento é muito poderoso e eu senti falta dele constar como instrumento do sistema estadual buscando algumas especificidades e tal e aí para fechar então pode vir mais pode pode desculpa alguém abriu eu achei que eu achei complicado no final da lei algumas questões como por exemplo delegação de competência para a PGE para a Procuradoria Geral do Estado eu acho que isso é atribuição de lei de iniciativa exclusiva do Poder Executivo não poderia estar numa lei de iniciativa do Parlamento delegar competência ao órgão estadual sem previsão de recurso a autorização da criação do figura do guarda-parque também eu acho que isso é fundamental esse diferencial essa iniciativa do Rio de Janeiro ela é emblemática ela é maravilhosa mas do jeito que está na lei eu não vejo suporte para a figura do guarda-parque eu acho que o caminho que o Link falou de uma lei estadual criando essa figura mesmo que não seja funcionários funcionários efetivos mesmo que permitam algum algum modelo mesclado como foi o modelo utilizado mas que foi bem eficiente eu acho que funcionaria mas do jeito que está no projeto eu achei que não que não cabe e enfim fechando a questão da estrada-parque eu acho que quando bota ali nas exposições finais e transitórias uma figura como estrada-parque achei também completamente impróprio se é para ter essa figura eu acho que ela tem que estar como uma categoria do sistema porque do jeito que ela está proposta é para ser uma espécie de uma categoria de conservação era a discussão que se tinha lá da Paraticunha discussão que se tem em alguns lugares lá de Mauá a Mauá Capelinha esse conceito você sabe que a gente fez um decreto da estrada-parque baseado até no Canadá existe o decreto então bota ele na lei bota a base dele a base o conceito da estrada-parque bota como mais uma categoria eu acho que é uma inovação importante e já que tem o decreto a lei já aprovada ela já nasce regulamentada porque já vai ter um decreto dispondo então o que eu acho que é impróprio é estar nas disposições finais e transitórias porque ela não é uma disposição transitória então ela caberia dentro da estrutura da lei como uma categoria enfim são essas minhas contribuições Obrigado Rogério muito obrigado quem é agora Alba? Flávio Flávio Castro Flávio Castro meu camarada General Bombeiro a palavra é sua Bom deputado prazer eu ter participado fazendo uma correção eu não criei o parque aqui em Teresópolis não, a gente friou naquela época tinha ministro do meio ambiente de uma equipe boa na série ficou mais fácil deixa eu puxar essa sardinha só um pouquinho aqui para os municípios porque a gente está falando de sistema estadual e lá no capítulo 6 fala de fortalecer os sistemas municipais também a gente hoje nos municípios tem pouca infraestrutura a maioria deles tirando o Rio de Janeiro do Niterói talvez e algum outro a gente tem pouca estrutura para criar um sistema municipal então a ideia clara é que a gente vai utilizar o sistema estadual para todas as nossas ações e aí a partir disso vem as sugestões que são a notificação dos termos sempre que a gente está vários artigos aqui ele começa fica o INEA responsável o corpo de guarda-parte o corpo estadual de guarda-partes então colocar isso num sentido mais amplo que o município eu posso utilizar sem que seja aqui dentro do município a gente tem um problema na Câmara de Vereadores porque está escrito lá que INEA autoriza determinado fator e poderia ser a gente em outros artigos aparece ali o órgão ambiental competente então usar essa terminologia o órgão ambiental competente para todos que a gente aqui consegue utilizar e a segunda questão é a questão do conselho eu entendo perfeitamente que é importantíssimo ter conselho nas unidades todas elas mas aqui só a Secretaria de Meio Ambiente e Telesópolis a gente participa de 25 conselhos diferentes conselho do Parque Nacional Estadual e milhões dentro da Prefeitura e tem o Reabreche em Mude Múdica e todo o município o parque ou a Unidade de Conservação Municipal não tenha condição de criar um conselho que isso aconteça dentro do condena dentro de uma Câmara Técnica é o que a gente faz aqui em Telesópolis a gente tem dentro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente a gente tem uma Câmara Técnica do Parque Natural Municipal em Mude Múdica de Telesópolis e aí fica mais fácil a discussão porque eu preciso ter um número de 20 pessoas para compor o conselho e remuncer as mesmas pessoas que estão comprando o condena então essa ficam as duas recomendações tá legal? Obrigado Beleza Flávio uma coisa bem prática aí com base na tua experiência obrigado mesmo obrigado aí pela lembrança de eu ter estado lá contigo quando eu quando eu fui ministro também tive em Telesópolis com o Ernesto nosso companheiro Ernesto Viveiros quando a gente duplicou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos na época eu levei até o Lula para assinar lá a ampliação Alba quem que é agora? Ailton perdi aqui tem algum Ailton no plenário? isso aqui foi o Firmino que me passou sim ou não? então vamos adiante não tem Bernard? tinha sim algum Ailton Ailton está presente? bom eu não tô vendo aqui na listagem era o Ailton Marcelo Tomás mas ele deixou por escrito aqui depois a gente a gente assenta o documento agora seria o Bernardo vocês já viram quem tá aqui embaixo o camarada Carlos Dário presente e aí Dário Dário é chefe da unidade lá do desengano cuidando lá daquelas nossas matas primeiro pasto estadual amanhã completa 51 anos 51 anos que beleza quem que é então Alba? Bernardo Bernardo Furre que é o representante das RPPNs estaduais aí Bernardo? tô aqui estão me ouvindo bem? sim eu não tô vendo a tua foto também não Bernardo é o nosso camarada da Macaé de cima aquela região dos Três Picos é um ativista aí tá ele aí camarada agora sim tava poupando imagem agora estamos vendo totalmente o Bernardo Furre presente ativista a palavra é sua perfeito vocês estão me ouvindo bem? tá bom tá tudo bem então primeiro eu queria parabenizar né né o deputado Carlos Henrique companheiro de tantos anos na luta lá principalmente pela ata lá de Macaé de cima onde nós estamos inseridos lá em Nova Friburgo vou me apresentar pra quem não conhece eu sou Bernardo do Currer tenho duas RPPNs na região de Alto Friburgo a reserva ecológica Rio Bonito de Lumiar a RPPN Canto da Coruja e atualmente sou vice-presidente da APN de associação de proprietários de RPPN do Rio de Janeiro e coordeno também um grupo de RPPNistas lá de Nova Friburgo onde a gente tem atuado bastante então assim eu gostaria primeiro agradecer a oportunidade de haver o espaço para as demandas das RPPNs né e as RPPNs elas tem um funcionamento um pouco diferente das unidades de conservação que nós estamos adequados que são de iniciativa pública as RPPNs elas podem ser reguladas pelo poder público mas elas são de iniciativa privada então merecem uma atenção um pouquinho diferenciada elas exigem que haja uma política de apoio e incentivo para a sua a sua criação né para que o dono daquela terra ele se sinta motivado né estimulado para criar a sua RPPN e ao mesmo tempo as expectativas de punições né de restrições devem ser o mínimo para que não haja um impacto negativo para que aquele proprietário não fique desestimulado então eu vou mencionar aqui eu mandei por e-mail as minhas sugestões e eu vou mencionar aqui porque isso vai trazer assim uma ideia do escopo da preocupação que eu estou trazendo né uma das coisas que eu coloquei já foi mencionada aqui anteriormente em relação ao artigo 25 é que ele obriga a constituição de um conselho consultivo em todas as unidades de conservação eu acho que poderia haver uma exceção para as RPPN porque é um fator de complicação muitas vezes é desnecessário no caso desse tipo de unidade de conservação tem toda a razão eu acho também por exemplo na questão do plano de manejo nós sabemos que ele deve ser ele é obrigatório concordamos que ele seja obrigatório mas muitas vezes o proprietário de uma RPPN ele tem muita dificuldade em executar em criar o seu plano de manejo e ao não criar o seu plano de manejo no prazo de 5 anos ele fica sujeito para sanções e punições então eu apenas sugeriria que ele ficasse isento de punição em caso de não ter a elaboração do seu plano de manejo e a RPPN ela continuaria existindo isso não seria impeditivo da existência ela apenas passaria a funcionar sem possibilidade de manejo ela funcionaria como uma unidade de proteção integral sem a possibilidade de haver interferência humana no seu espaço até a elaboração do plano de manejo tá outra coisa outra sugestão seria a isenção de custos cartoriais e taxas estaduais para qualquer registro referente a RPPN a determinadas taxas que não é possível estarem em âmbito federal mas no que for possível o Estado abrir mão de cobrança de alguma taxa ou imposto em cima da área da RPPN isso seria motivador da criação de RPPN o Bernardo me permite inclusive há um precedente eu fiz uma lei que está em vigor para as cooperativas de artesãos agricultores catadores e essa lei diz exatamente que é uma lei muito curtinha acho que tem quatro artigos essa lei isenta essas cooperativas de pagamentos de taxa de cartório junta comercial etc etc o Rio de Janeiro eu acho que é um dos poucos estados que tem um sistema estadual de RPPN aliás criada pelo André Ilha há quantos anos atrás André uns 15 anos atrás por aí a gente achava tão importante o pessoal dizia que era difícil enquadrar nas RPPNs federais que a gente criou uma RPPN estadual eu acho perfeitamente viável já que a gente conseguiu essa isenção para as cooperativas de pescadores catadores etc fazia a mesma coisa para as RPPNs já que o Estado não gasta em funcionário quem paga tudo para conservar é o próprio proprietário então como a gente tem interesse em preservar e não tem custo é mais do que razoável a isenção você tem toda razão eu fico muito feliz com a sua observação porque eu acho que isso daí vai ser um grande estímulo assim como um outro ponto que eu gostaria que fosse incluído de alguma forma que o órgão ambiental passasse a ser formalmente responsável pelo georreferenciamento das unidades das RPPNs que já estejam que já tenham iniciado o seu processo de solicitação junto à INEA acho que isso também facilitaria tudo que a gente puder facilitar para o proprietário daquela área ele transformar aquilo numa RPPN de não ter ônus né em cima dessa iniciativa seria de grande apoio nós estaríamos potencializando muito a criação de novas RPPNs uma sugestão que eu faço também seria aí já saindo um pouquinho de RPPN mas também tem a ver é a criação de um cadastro estadual de unidades de conservação e que eu acho que isso daí facilitaria muito dentro do Estado nós termos um conhecimento de RPPNs de APAs de parques saber se aquela RPPN ela está dentro de uma área de preservação saber se ela faz parte do venturo eu acho que um cadastro facilitaria muito essa troca de informações ele já existe a nível nacional eu acho que seria útil também a nível estadual outra questão que eu também gostaria de mencionar é de ficar permitida a instalação de cerveiro de mútuas de espécies nativas dos ecossistemas onde a RPPN está inserida inclusive para fim de comercialização desde que registrado no registro nacional de mudas e sementes do Ministério da Agricultura porque isso trará também a possibilidade do incentivo de uma atividade que a RPPN pode contribuir não só para reflorestamento e para a sua própria sustentabilidade mas ela pode também aumentar a biodiversidade da área que ela esteja inserida então por exemplo acabei de fazer um levantamento florístico pequeno na minha RPPN e descobrimos uma espécie de uma árvore que o nome em latim eu não vou saber colocar aqui é que ela não tem registro no estado do Rio de Janeiro descobrimos e ela está lá nós vamos botar isso no Jardim Botânico e tudo mais e agora seria interessante já que ela faz parte do nosso ecossistema que ela é nativa por que não comercializar as sementes e distribuí-las para os viveiros da região e fazer com que essa espécie ela também possa ser criada em outros espaços aumentando a biodiversidade não é essa a ideia eu acho que a comercialização não atrapalha ela pode até facilitar é colocar uma outra questão também é colocar as RPPNs também como prioritárias dentro de um escopo de prioridade não digo que sejam as prioritárias mas dentro de uma escala de prioridades como receptoras de pagamentos por serviços ambientais isso também vai trazer um estímulo então no caso de produtores de água no trânsito dos carbonos não é o caso mas a uma de houver ICMS ecológico e tal que possa se dar uma prioridade para as RPPNs né uma outra questão que eu também sugerir eu peço desculpa por ser um pouco extenso mas eu acho que essas contribuições são relevantes é a questão por exemplo da participação das RPPNs ou direto das RPPNs ou do representante da RPPNs nos conselhos consultivos da APA na região onde tiver ela estiver participando onde ela estiver integrada ou até no entorno de alguma outra unidade de conservação então por exemplo no caso nós estamos no entorno do Parque dos Três Pecos RPPNs do entorno poderiam ter uma participação no conselho consultivo do Parque dos Três Pecos eu acho que a gente traria uma contribuição e facilitaria a troca de informações e de ações mesmo junto ao Parque dos Três Pecos no caso desse exemplo mas isso com qualquer unidade de conservação outra questão é a possibilidade de utilização da Logomar do INEA onde uma RPPN estiver inserida nas suas ações no campo de pesquisa já que ela é uma unidade de conservação que está ligada no caso estadual que está ligada ao INEA então a possibilidade de usar a Logomar do INEA traz um incremento na imagem tanto da RPPN como da própria do próprio órgão ambiental facilitar a divulgação das RPPNs nas estradas estaduais a gente vê muitas vezes uma propagandazinha até de um ambiente de um espaço comercial no caso haver possibilidade dentro de critérios a serem estabelecidos de divulgação daqui a 10 quilômetros você vai estar na RPPN então essa sinalização ela também pode se o proprietário assim quiser facilitar a divulgação das RPPNs enfim eu acho que essas são algumas das constituições que eu gostaria de sugerir parabéns mais uma vez a iniciativa e gostaria que a gente tivesse progredido em relação a essas sugestões ou com uma troca de informações ou com algumas críticas enfim estamos abertos beleza Bernardo obrigado você continua fiado muito bom Al quem que é agora? olha nós temos Gabriela José Miguel Kika Kika está com problema pedindo para passar para frente precisa sair não sei se ela ainda está aí Marcos da Fazenda Sapezal o Jadson dos Santos a Tainá Davi Fernando Tino quer ir matar e vamos fechar tá bom? Link olha agora eu vou ficar mais quieto porque eu sou o maior é bom você ficar quietinho eu interfiro em todo mundo agora o tempo está acabando eu tenho que dar uma regra para mim mesmo ficar mais quieto é porque então a gente não está e outra coisa Alba você começa a avisar as pessoas que está chegando os três minutos a maioria tem até cumprido o tempo porque senão a gente já está aqui em três e vinte e cinco o único que não está cumprindo o tempo é o deputado então vai lá vai passando a palavra Gabriela você já pode passar a palavra depois para o seguinte da Gabriela Gabriela bem-vinda a palavra é sua obrigado boa tarde obrigada Alba eu acredito que vocês escreveram minha fala duas vezes e a segunda vez foi após a Tainá o Jadson o Davi e reconhecendo a importância das lideranças caissárias falarem que até o momento não tiveram a fala aberta vou passar a fala para eles e seguir a ordem na segunda inscrição que vocês me colocaram a Tainá também estava com limite de horário então se ela tiver por aí talvez fosse interessante ela falar também quero deixar registrado aqui a importância do Jadson e do Davi lideranças caissárias terem o tempo deles garantido assim como os outros não todos vão ter Gabriela mas então vamos fazer isso Alba que a Gabriela sugeriu sim passa então é o Jadson né é o Jadson é isso Gabriela Jadson não está com a palavra está aí Jadson Oi Jadson está falhando é vê se você consegue boa tarde a todos estão ouvindo agora sim agora sim Jadson então primeiramente queria agradecer aí a articulação aí da nossa frente ambientalista aí do Rio de Janeiro né é um espaço muito importante não vou conseguir falar praticamente nada em relação a ao projeto que se inicia aí né se discute porque o tempo é muito curto mas só deixar um saldo aqui do que toda a história de luta nossa das comunidades tradicionais caissaras principalmente de Paraty né do Brasil todo mas principalmente de Paraty a essa resistência que a gente tem historicamente na luta do enfrentamento da especulação imobiliária em nosso território assim acho que o Minc é sabedor e também né já foi autor de várias leis importantes aí como outros deputados também assim né agradecer também todos os deputados que estão aí né presente na discussão no debate assessor enfim diversas pessoas que estão aí da dos órgãos ambientais importantes nesse momento de retrocesso que nós estamos vivendo né e nós estamos realmente sentindo um pouco de falta da prioridade né das comunidades aí no que se refere ao debate da do PL assim né não só no seu que né aí no sistema estadual de conservação que se inicia que se cria mas principalmente no que se refere a dar um peso maior para essa criação né como que se refere lá a reserva cultural nós temos muito motivo né para estar aqui debatendo discutindo com vocês né entendendo melhor propondo né emendas justificativas propostas diferentes né até porque somos nós que estamos assegurando esse território para que hoje por exemplo estivéssemos aqui agora nesse exato momento né participando de uma audiência remota virtual né difícil o acesso à internet das comunidades tradicionais do estado do Rio de Janeiro e aqui para ti pior ainda né mas nós temos muito motivo para estar aqui agora com vocês assim né o nosso histórico assim que os caissários estão praticamente abandonados historicamente né nós temos algumas leis só que nesse nesse contexto de sistema altamente né expropriador que é o sistema capitalista mundial e aqui brasileiro mesmíssima coisa né na qual expropria as comunidades tradicionais caissaras num piscar de olhos né e as regulamentações que se discutem são muito frágeis então por isso que a gente né quer discutir um pouco mais esse PL a gente quer se apropriar dele também e quer ser parte prioritária no PL sinceramente porque se não fossem essas comunidades tradicionais a gente nem estaria praticamente discutindo esse PL agora assim né então o que a gente protege né o que a gente luta o enfrentamento diário para que isso aqui não se torne apenas resort né de especulação imobiliária resort privados onde nem a justiça tem acesso muito menos órgãos ambientais e muito menos sociedade brasileira tem acesso a usufruir desses bens naturais são essas comunidades então as comunidades tem que ter são um capítulo a parte nisso assim não são lá as letrinhas finais do PL acho que essa reserva ela deve puxar todo o debate até porque se essa reserva não tiver uma contundência socioambiental o seu que não vai andar não vai ter parceria né mesmo que for parceria pública que consiga dar jeito né porque assim as comunidades tradicionais precisam disso precisam de uma proteção muito maior do que já existiu até o exato momento assim a especulação imobiliária agora está vindo para cima da gente não sei se vocês estão sabendo de grandes notícias desses governos né altamente né difíceis aí para a gente enfrentar no território dessa Cancún brasileira que eles estão querendo instalar aqui em cima da gente então isso é muito perigoso isso é uma afronta não só contra a sociedade brasileira também mas principalmente com os caissaras assim né e os caissaras eles têm esse direito a segurar com muita luta com muito suor e muito sangue inclusive né você falou aí da reserva da tal da da reserva ecológica de Jatinga assim isso foi importante também nós precisamos avançar mais nisso gente nós precisamos avançar em regulação fundiária na prática na prática sair um pouco dessa teoria né nós precisamos trazer regulamentos muito mais concretos para dentro das comunidades com debates com audiências públicas com o Ministério Público no meio que isso realmente não captar enfim não se torne apenas grandes empreendimentos dessas comunidades então assim eu acho que a regulação fundiária no que se refere a titulação coletiva dessas comunidades acho que é imprescindível assim se a gente não trata disso a gente não trata do cerne da questão então amanhã a gente não consegue mais por exemplo aqui do lado nós temos praias lindíssimas maravilhosas que os caissaras foram expropriados hoje em dia tem resorts nem o Ministério Público acesso às praias mas imagina a gente imagina vocês imagina a nossa sociedade brasileira que tem todo o direito né diante da Constituição Federal de 88 direito de ir e vir usufruir e tudo mais então assim quando a gente fala do parque são importantíssimos né de criação de parques o André ele sabe disso sabe que sim tem lugares que sim tem lugares que talvez não de base comunitária isso sim assegura o modo de vida tradicional e também protege natureza com equilíbrio com eficácia com valorização cultural então isso é muito importante pra gente no que se refere a reserva cultural caissara ainda né a gente acha que é tá com muito tá muito preocupado em relação a como que isso vai sair da lége assim né o que será isso após essas votações essas compreensões de territórios né será que a lége tem isso né será que a nossa articulação vai conseguir propor algo muito mais concreto que assegure esse território né esse território tá muito fragilizado vocês não tem noção de como tá isso condomínio lanjeiros aqui do lado tá comprando todas as áreas fazendo RPPNs gigantescas inclusive e grilando outras áreas porque as comunidades não tem nenhum parecer favorável aí no que se refere a regularização fundiária mapeamentos praticamente nada assim estamos estamos muito a mecer desse grande capital desenfreado que vem pra cima das comunidades tradicionais caissaras principalmente em Paraty então assim não é um apelo isso é uma pena uma pequena forma de reparação né do estado brasileiro aqui no que se refere ao estado do Rio de Janeiro para com essas comunidades tradicionais isso ainda existe né área preservada mata trânsica linda maravilhosa é apenas onde existe comunidade tradicional isso é fato isso não é um discurso apenas isso é um dado né é muito importante que a gente tem assim e nesse momento de passar boiada a gente não queria passar as nossas comunidades tradicionais que tanto resistiram né passar no meio dessa boiada também gente assim né nós temos a gente acorda de manhã com situação de internet anunciando venda de comunidade tradicional de praias como se praias fossem fazendas que alguém instituiu o gado cabeça de gado eucalipto sei lá o que e vai vender assim isso não pode assim isso pede direito constitucional humano e tudo mais então assim nós temos um mínimo que aí que reparar que essas comunidades tradicionais fazem pela sociedade brasileira em todo o seu contexto de luta de política pública e também de de cultura tradicional de cultura mundial ali é uma ali é uma uma terrível uma tragédia ambiental aconteceu então a gente não pode deixar que tome o mesmo caminho então é a gente tem que assegurar mais ainda assim a gente está disposto também quanto comunidade tradicional né eu faço parte do fórum de comunidades tradicionais e a gente não vai abrir mão hipótese nenhuma né de que criamos uma reserva aí né concreta para os caissaras no que se refere a proteção legal a proteção administrativa competência gerência recursos também desapropriações legais né se isso não tiver no cerne da questão a gente não vai avançar então a gente também não pode ficar apenas na questão muito teórica né tem que participar prática essa frente ambiental o sócio ambiental ela é muito forte e nós estamos para aí para contribuir também né porque nós somos partes prioritárias no processo para que isso realmente tome forma tome pé e seja firme na votação e para que consigamos avançar aí no que se refere a garantir dos povos e comunidades tradicionais no seu território nada mais do que isso não é favor isso é direito não sei porque o estado do Rio de Janeiro sempre atropela as coisas as condições os debates e não enfrenta esse debate olhando assim olhando para dentro das comunidades tradicionais não apenas olhando para o estado do capital né para essa esse conforto conservacionismo né muito né muito precário muito triste que é o nosso país assim então nós somos a resposta acho que as comunidades tradicionais são a resposta para o estado brasileiro democrático esse sim que a gente quer defender né política pública de pesquisa de ciência e de vida tradicional mas tirando isso aí o resto é muito conversa que não vai avançar muito tá obrigado gente obrigado a todos deputados aí Carlos Mink e Alba e todo mundo o nosso coletivo tem se movimentado muito e também estamos sendo perseguidos tá gente porque a gente quer o bem da sociedade brasileira quer uma democracia nós defendemos ela defendemos igualdade de direitos aí e que os territórios caissários ou qualquer território tradicionais ele seja prioritária seja prioritária no debate né tá bom gente obrigado é já muito obrigado gente já sou uma grande liderança Caissara do estado do Rio de Janeiro temos muito respeito por você pela sua luta e só gostaria de entender se haverá um envio de propostas algum tipo sugestões emendas porque a gente não recebeu e a gente gostaria de receber você fez uma fala muito forte muito boa e nos interessa transformar isso se possível né num artigo então depois você esclarece pra gente o Alba ele já disse que vai enviar passa ao próximo ok eu não vi essa parte desculpa já o próximo é José Miguel e depois é a Kika José Miguel tá aí? sim estou bem fizemos fizemos uma conversa agora no sábado agora que eu tô vendo José Miguel quanto tempo forte abraço esse é meu companheiro desde o tempo do pó de broca lá na cidade dos meninos quanto tempo tem isso José Miguel 30 anos caramba ainda estamos vivos e estamos resistindo um abraço meu camarada diga lá você também então eu queria agradecer a oportunidade e vejo em boa hora que a gente consiga fazer esse debate eu lembro que na audiência na conferência a primeira conferência de meio ambiente eu eu sentado do seu lado e da Marina Silva na UERJ eu falei que o Rio de Janeiro não se olhava no espelho então as conferências discutia tudo menos os problemas do Rio de Janeiro e até hoje a gente não conseguiu fazer essa essa conferência se olhando no espelho acho que a ideia do seu outro se aproxima um pouco disso e gostaria de o André Ilha já falou bastante coisa do que a gente tinha anotado a gente já mandou o documento pra ir pra frente ambientalista o e-mail que nos foi passado devemos aprofundar outros temas mas queria só me prender a dois assuntos que eu acho que precisa ser melhor debatido um é em relação a APA aqui o jargão que junto dos ambientalistas que a gente tem chama pra participar dos conselhos de unidade de conservação costuma dizer que a APA não protege nada entendeu ou seja a gente está diante de uma situação de que as APAs virou terra de engorda ou seja a área que está reservada pra especulação do grande capital que é pior ainda essa fala aí do companheiro Jadson só vem ilustrar o que a nossa percepção na região metropolitana não é muito diferente então queria sugerir algumas questões que era uma era a questão de guarda-posta guarda-parque como já colocaram a questão do prévio-fogo que a gente aqui tem uma estiagem bastante severa então vê de que maneira que guarda-parque e prévio-fogo além do lá no artigo 47 que fala dos estágios pra universitário a gente queria que incluísse o nível técnico também e que por sua vez pudesse fazer algo parecido como o o Comperge tentou fazer que era uma espécie de plano de carreira que o cara entra no prévio-fogo depois vira guarda-parque que saia onde ele chega a chefe da unidade que nesse projeto está como concursado que a gente ontem sábado discutiu e viu com bons olhos que chefe de unidade precisa ser concursado senão ele vira charuto na boca de bêbado ou seja hora está aqui hora está lá e a gente não gostaria de não gostaria de estar de estar vendo os companheiros que se esforçam às vezes mais da conta né por força da falta de estrutura aquela história de a gasolina não encontra com o carro quando encontra gasolina e o carro não encontra o motorista e por aí vai então essa esse dilema a gente está vivendo ela aqui e queria chamar atenção também que o Rogério também citou a questão dos mosaicos a gente vem discutindo aqui na Baixada um mosaico da Baixada porque a gente identificou cerca de mais de 80 unidades de conservação na sua grande maioria municipal e por sua vez o não existe o Estado eu digo até infelizmente mas entendo o funcionamento aí das hierarquias o Estado por sua vez não tem como obrigar o município a botar o recurso do ICMS ecológico exclusivo para o meio ambiente entra no tesouro e vira qualquer coisa tudo aquilo que a gente não gostaria e agora tem aí a tentativa de incentivar os municípios que colocarem esse recurso nos seus fundos pudessem estar pudessem estar recebendo um plus aí um pouquinho a mais não sei se isso configura à medida que o dinheiro está disponível uma uma renúncia de receita por parte dos prefeitos eu adoraria que se ficasse configurado já que o dinheiro está disponível e ele não não recebe mais porque não coloca o dinheiro no fundo no fundo municipal com controle social então acho que gostaria de ver essa questão do mosaico melhor melhor definido a outra era a definição de alguns termos que estão espalhados pelos 50 artigos Bidegan falou em 63 eu recebi um substitutivo que só tem 50 então está melhorando então eu espero e gostaria de chamar a atenção que o próprio órgão ambiental por portaria se não me falha a memória não sei se é a 666 esse número é meio esquisito para mim também não lembro direito o ano não sei se é 2018 que cria um grau de implementação para efeito de pontuação no ICMS ecológico ou seja se a unidade foi criada se ela já tem plano de manejo e tal tem unidades municipais estão criadas há 20 anos não tem plano de manejo até hoje os 5 anos do INU que aqui não funciona então a gente gostaria de ver que o plano de manejo pudesse ter uma espécie de plano básico talvez até na própria criação aprovar um anexo que diz o que o conselho seja criado e que o plano de manejo de menos de um ano já tenha feito isso o mínimo para poder configurar uma pontuação pela criação da unidade e não esses decretos que no passado me parece que Belfor Rocha tinha 12 unidades de conservação eu sempre andei por aqui confesso para tudo que não sei nem o nome das 12 unidades de conservação de Belfor Rocha então hoje só tem a APA do Alto Iguaçu então acho que é um pedacinho ali do da divisa com Caxias então acho que o que está posto eu queria chamar a atenção era esses aspectos ver de que maneira que a gente tem dois cursos técnicos me falha a memória públicos e que como não tem estágio isso eu já te já te apresentei lá ao Colégio Kennedy através da nossa companheira professora Ellen entre outros que esses alunos por não ter estágio eles são formados num curso técnico de meio ambiente e vão ser balconista de padaria repositor de supermercado ajudante de pedreira porque não tem como ser incorporado na administração pública por não ter um estágio probatório de sua capacitação tem o Colégio Ceia de Agricultura lá em Suruí e o Colégio Kennedy em Belfor Rocha ou seja são dois recursos públicos que a gente gasta para aperfeiçoar uma mão de obra e depois essa mão de obra fica jogada aí alguns dão a sorte de conseguir um emprego na área ambiental e geralmente engatam aí na engenharia no tecnólogo e tudo mais mas o próprio INEA não faz concurso para tecnólogo então a gente também está diante de um buraco aí na mão de obra que a gente poderia usar o SNUC para fortalecer como se fosse aí uma praticamente uma carreira na área de meio ambiente que cada dia se profissionaliza mais e a militância tem que resolver os seus problemas econômicos para continuar participando então era isso Miki gostaria de agradecer já mandamos por escrito obrigado você Zé Miguel tantas sugestões boas com base na experiência de militância de tantos e tantos anos você é dos bons não desiste nunca camarada Valdeck de volta obrigado vamos dar palavra para o Valdeck antes de tudo nem todos estão acostumados o Valdeck além de ser autor ou parceiro de várias leis ambientais ele trabalha muito em duas áreas essenciais para nós que é educação e a ciência e tecnologia somos parceiros em várias leis de democratização da gestão na educação pública na ciência e tecnologia então o Valdeck está sempre atuando em áreas tão essenciais para a questão ambiental que é a educação a ciência e tecnologia o investimento além de todas as outras questões democráticas e de combate aos retrocessos é um prazer é um prazer Valdeck tê-lo aqui nessa audiência pública você já explicou e a gente reforçou que você estava em outra audiência no mesmo período o Flávio Serafini já usou da palavra nós já recebemos dezenas e dezenas de contribuições de gestões municipais INEA INEA MATER RPPN ambientalistas técnicos então está sendo super produtiva a ideia é a gente fazer um novo substitutivo na comissão de meio ambiente incorporando essas sugestões então a palavra é sua companheiro democrático educacional Valdeck obrigado querido amigo Carlos Mink cumprimento todas e todos uma audiência muito representativa e muito qualificada vejo várias figuras que eu identifico e reconheço como referências importantes do debate sobre a questão ambiental no Rio de Janeiro de fato eu estava com encadeamento de agendas que não param desde cedo mas eu queria muito voltar primeiro porque considero importante esta audiência pública e o projeto que ela tem como objeto de análise porque em primeiro lugar a expectativa que a gente tem é que o projeto que propõe esse sistema estadual de unidade de conservação aqui no Rio de Janeiro no âmbito da política ambiental que ele contribua antes de mais nada para que efetivamente essas unidades de conservação inclusive as que já existem enfim sejam tratadas enquanto tais e sejam cuidadas na verdade a criação de unidade de conservação pressupõe uma agenda de cuidado de acompanhamento de presença efetiva do poder público e senão a gente tem várias unidades de conservação elas mesmas não conservadas não cuidadas não protegidas não acompanhadas de perto por investimentos e por ações concretas da política pública do setor então em primeiro lugar o cuidado e a forma pela qual a política pública estadual vai lidar com essas unidades de conservação tratadas de forma sistêmica em segundo lugar uma coisa que também eu queria acrescentar certamente apareceu no debate e aí de certa maneira tem a ver com o nosso papel no campo da educação da ciência e da pesquisa que é o fato de que em muitas dessas unidades de conservação e esse não é um fenômeno do Rio de Janeiro nós temos quadros agentes atuando com formação digamos limitada insatisfatória insuficiente então pensar também um pouco no campo dessas políticas públicas numa agenda de qualificação de aprofundamento da formação dos agentes que vão interagir diretamente nas unidades de conservação e para isso a gente tem hoje cada vez mais é claro com qualidade acadêmica mais ou menos intensa mas nós temos hoje um acervo no Rio de Janeiro de cursos de graduação em gestão ambiental de cursos técnicos nessa área enfim ou seja uma preocupação que eu quero acrescentar ao debate ou endossar porque certamente ela já apareceu tem a ver com a formação com a qualificação de quem atua de quem intervém de quem trabalha nessas unidades de conservação e o terceiro aspecto é a preocupação que eu já peguei aqui a fala do Jadson e sabia que esse era um tema central do debate muitas dessas unidades de conservação estão instaladas em digamos assim em sobreposição a território de comunidades tradicionais isso é um elemento muito central na verdade isso acaba esbarrando numa questão mais de fundo no Rio de Janeiro parece que o Rio de Janeiro tem dificuldade Mink de lidar com a diversidade como um trunfo trata a diversidade como um déficit como um handicap não apenas na área ambiental na área cultural na área biológica e a diversidade que essas comunidades tradicionais expressam sejam quilombolas indígenas caissaras enfim ela é fundamental nesse processo então me parece que resgatar restituir o protagonismo dessas comunidades na definição dessas unidades de conservação das suas formas de atuação das áreas que vão circunscrever o território dessas comunidades tradicionais e os territórios das unidades de conservação me parece também um elemento importante dessa política por isso eu queria fazer aqui essas brevíssimas contribuições acho muito importante como estratégia que a gente tenha a possibilidade a partir desta audiência das contribuições nela oferecidas a gente possa ter um novo substitutivo na comissão de meio ambiente como você já anunciou que aí a gente leva para o plenário um texto que é decorrente que leva em conta que aproveita as questões e os debates feitos aqui nesta audiência portanto uma breve alocução para ressaltar a importância do projeto mais uma vez você nos provocando na Assembleia com projetos sobre essa pauta ambiental e ao mesmo tempo o valor de fazermos audiência pública quem dera quem dera os projetos que tramitam na LERJ pudessem todos contar antes de sua votação terminativa uma audiência pública que pudesse melhorar a qualidade dos textos desses projetos é isso Obrigado Valdeck vamos em frente agora Alba quem está inscrito a Kika saiu não foi? eu acho que a Kika saiu eu voltei a Kika você está aí é você está aqui a Kika voltou a Kika está toda contente que agora o montanhismo é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro estou muito contente com ele do projeto junto com a Alba com a Cris que está aqui presente também já é legisladora camarada Kika obrigada Miki gostaria de ter metade disso de legisladora mas bom vou tentar ser o mais objetivo possível aqui as minhas sugestões são para colaborar com o seu que eu inclusive gostaria também de parabenizar você Miki toda a equipe eu acho que ele está muito bem redigido trouxe mudanças bem interessantes e importantes ao Snook e a minha ideia é contextualizar mais para o Rio de Janeiro que tem o Kika desculpa de interromper eu cometi um ato muito falho eu esqueci de falar da nossa querida Alba que partiu a nossa bióloga Alba que te ajudou tanto nesse projeto também com certeza a Lara 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 Motinho Lara eu falei Alba mas a Alba ajudou também a Alba ajudou mas a Lara que eu estou querendo dizer é que a gente sente muita falta na Lara a Lara que partiu a nossa querida Lara que partiu cedo mas deixou tanta coisa bonita com certeza contribuiu bastante não só para esse mas também outros PLs que a gente está tentando passar mas enfim a minha ideia é continuar fortalecendo essa participação e essa contribuição da recriação ao ar livre para a conservação no Rio de Janeiro porque eu acho que o estado do Rio ele tem um pioneirismo e uma liderança nessas questões está sempre inovando um exemplo claro foi o decreto de uso público de 2010 enquanto você era secretário do meio ambiente e eu acho que o SEUC ele traz uma grande possibilidade e oportunidade da gente fortalecer esse link e trabalhar a recriação como algo complementar a conservação e não dicotômica da forma que muitas vezes ela é vista então eu fiz algumas mudanças não sugestões pontuais no texto eu mandei já por e-mail assim vou enviar assim com colaborações mais substanciadas e uma principal sugestão que eu estou trazendo é uma categoria específica para fortalecer essa relação intrínseca que seria uma área de relevante interesse recreativo onde o objetivo principal seria justamente fortalecer e valorizar as atividades recreativas que já acontecem naquela área de forma sustentável e que também por causa dessas atividades recreativas a área está conservada porque não existe a possibilidade de a gente ter essas atividades sem uma área conservada então é uma colocação rápida sem uma sugestão bem pontual uma dúvida que eu tive agora te ouvindo a minha dúvida o André Ilha está aí prestando atenção também ele participou desse decreto que você faz referência do uso público não seria melhor o que a gente fazer um artigo mencionando que em todas as unidades ou em quase todas talvez excluindo a reserva biológica que é uma restrição maior garantindo nessa lei o uso público ou seja em vez de ter uma específica de uso recreativo garantir o uso recreativo e o uso público em todas elas que aonde essa atividade é compatível que é em 95% o que você acha? Eu acho que é complementar eu acho excelente o seu ponto a gente trabalhou para para incluir um pouco desse linguajar dessas atividades em diversas unidades também de repente um artigo seria até mais efetivo em termos do projeto de lei do que as sugestões que eu fiz que foram mais pontuais mas eu acho que isso não impede da gente pensar e considerar essa nova categoria que seria uma coisa inovadora e eu acho que o Rio de Janeiro tem a característica propícia para isso justamente por todo esse trabalho que você e o André e todo mundo que está apoiando tem feito nos últimos o que me corrija aí que eu vou estar errada não sei 15 anos 20 anos em diversas capacidades dentro do governo então eu realmente acho que seria interessante trabalhar dessa forma de ter essa categoria e aí assim é claro precisa pensar mais os detalhes precisa até mesmo refletir várias questões mas fica a sugestão para considerar isso como a categoria mesmo obrigado você sempre você sempre nas alturas quanto mais melhor isso Alba quem que é agora então obrigado Kika tá sem Marcos Marcos da Fazenda Sapezal Marcos da Fazenda Sapezal Marcos tá aqui Marcos Boa tarde Alba tudo bem Boa tarde Boa tarde Marcos obrigado deputado obrigado ministro eu meu lugar de fala aqui nessa audiência de alguém que numa categoria que quase não tá citada no projeto achei muito importante a fala do companheiro das comunidades e digo pra ele que já é um avanço porque eles pelo menos estão reconhecidos no projeto com e acho que vai ser um avanço importante em reconhecer os espaços comunitários as unidades de conservação comunitárias tem experiências muito bem sucedidas ao redor do mundo então acho que o Rio de Janeiro é acho que essa é uma inovação boa que o projeto traz eu não tenho o dom da oratória então eu preparei um texto curto aqui e aí eu tenho várias considerações ao projeto vou mandar todas por escrito então eu vou falar só em minhas gerais das considerações para o adiantado da hora então gostaria de agradecer ao deputado relator e ex-ministro pela oportunidade de participar da audiência sua assessoria pela oportunidade de escuta e diálogo registro meus cumprimentos aos parlamentares representantes sindicatos rurais das associações de comunidades e de proprietários de áreas incluídas e unidades de conservação e de mais organizações da sociedade civil registro o especial cumprimento a Denise do Conselho Consultivo do Parque Estadual da Cota do Sol por sempre apostar no diálogo como forma de superação de divergência postura rara em tempos de polarização faço votos que essa comissão seja um espaço de diálogo franco transparente entre diversas visões respeitando divergências lugares de fala e histórias de todos os atores envolvidos numa época de tanta polarização e cancelamento a manutenção de espaços de diálogo democrático é um desafio de todos nós meu papel aqui é contar a história de uma família que preservou um remanescente de Mata Atlântica e sem ficar sabendo teve 100% dessa área incluída numa APA depois 60% dessa área foi incluída num parque também sem nunca ter sido comunicado ou ouvida e em que pese a nobre intenção do órgão gestor de assegurar a preservação de um território que já estava preservado ao invés de incentivar e retribuir os serviços ambientais prestados gratuitamente durante décadas a política ambiental acabou punindo a não nos oferecer ajuste à indenização ou qualquer forma de convívio ou reparação como esse mesmo quadro é o quadro de milhares de famílias no estado do Rio de Janeiro isso é importante registrar porque muitas pessoas tem a falsa ideia que esse é um problema que só afringe grandes proprietários não é verdade tem gente que tem o seu único bem incluído dentro de uma unidade de conservação sem solução tem milhares de famílias no livro jurídico e tem outros milhares de cidadãos fluminenses que não conseguem que tem seus anseios de ter uma unidade de conservação efetiva frustrados desde o nosso 70 o estado do Rio de Janeiro se propôs um desafio ambicioso de criar um sistema de terras públicas dedicado à preservação e recuperação de áreas representativas dos diferentes biomas e paisagens de acordo com dados do cadastro nacional de unidade de conservação e do INEA tem 220 mil hectares de unidade de conservação de proteção integral do estado desses 220 mil hectares 198 mil de acordo com o requerimento de informação que eu recebi o INEA desconhece a titularidade ou acredita que sejam privados e não são regularizados em 50 anos o sistema de unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro foram regularizados 7 mil hectares aqui cabe parabenizar as últimas gestões do INEA 6 mil hectares foram nas últimas gestões mas mantido esse ritmo dos últimos 10 anos a gente precisaria de cerca de 300 anos para fazer a consolidação territorial das unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro esse quadro também se repete nas unidades federais que estão no estado e nas interestaduais em maior ou menor medida também é importante registrar que apesar do estado do Rio de Janeiro ser uma das câmaras de compensação ambiental mais bem instrumentadas e financiadas mérito também das gestões recentes só 14% do recurso foi para compensação ambiental só 14% do recurso da compensação ambiental foi para regularização fundiária o que é um claro desrespeito ao decreto federal 4340 que define regularização fundiária como a primeira das cinco finalidades a ausência de regularização fundiária conduz a uma situação de perde-pede onde a sociedade não tem unidade de conservação que ambicionava e o proprietário não se vê lançado numa grave situação de segurança jurídica sem a devida consolidação fundiária fica impedido a realização de vários investimentos que são importantes para a preservação do meio ambiente eu vou listar alguns aqui recuperação de áreas degradadas combate a espécies invasoras reintrodução de fauna e flora os proprietários que têm as suas áreas inseridas hoje passam uma via cruz de requerimentos administrativos e judiciais para ter essa situação resolvida mas não são sequer beneficiários das medidas compensatórias que já existem na legislação federal e aí eu vou citar duas aqui o código florestal e recentemente a lei de pagamento de serviços ambientais o que tem acontecido na prática é que muitas dessas propriedades têm sido esvaziadas consequentemente abandonadas e muitas vezes invadidas eu acho que isso não é uma situação que e no estado do Rio de Janeiro vamos falar a realidade muitas vezes é invadido pelo pior tipo de organização que se poderia esperar hoje o Rio de Janeiro é notícia no jornal tem loteamentos irregulares promovidos por organizações criminosas em áreas de unidade de conservação e mesmo no caso onde não tem invasão muitos anos depois o que acontece você vê as unidades federais do Brasil são as unidades de conservação federais são concedidas para a iniciativa privada e aí eu pergunto aos parlamentares faz sentido submeter milhares de famílias enorme custo humano para na melhor das hipóteses conceder essas áreas a um operador privado faz sentido retirar quem conviveu bem conviveu durante décadas e preservou o valor ambiental ambicionado para conceder a exploração de outra gente muitas vezes fora do Rio de Janeiro eu tenho a convicção que seria mais barato e efetivo pensar os proprietários de terra como atores da conservação do Rio de Janeiro do que como inimigos da conservação do Rio de Janeiro aí eu vou destacar e essa realidade o Brasil já tem elementos para entender os atores privados como como atores da conservação eu peguei o dado da consideração nacional de RPPN de 2018 772 mil hectares já eram protegidos para RPPN no Brasil também dados do CAR de 2018 levantados pela Embrapa 218 milhões de hectares de vegetação nativa eram protegidos em propriedades rurais também acho que eu não posso me furtar a citar que o Brasil tem alguns empreendimentos baseados em conservação muito bem sucedidos refúgio ecológico Caimã no Pantanal com mais 53 mil hectares preservados Legado das Águas no Vale do Ribeiro do Grupo Vantorantim com 31 mil hectares preservados Parque das Neblinas aqui na Serra do Mantequeira perto aqui da gente em São Paulo e o Rio de Janeiro eu conheço poucos casos de sucesso o Marcos Aguiar tenta dar uma funilada você está falando um tempo importantíssimo quero dizer que eu sou super sensível mas tenta dar uma funilada que a gente está totalmente estourado aqui claro é importante destacar que a conservação em terras privadas é um instrumento importante dos esforços de conservação em vários países eu destaco o Reino Unido tem 73% das suas áreas de conservação que são áreas de domínio privado ou geridas pelo Estado ou geridas por organizações beneficentes a Costa Rica que saiu de 1987 ela tinha 21% da sua cobertura vegetal ela recuperou chegou a 52% em 2015 e na Costa Rica pagamento de serviço ambiental e parceria com proprietário privado é extremamente importante nessa estratégia também cito o caso das reservas de natureza da África do Sul que tem permitido a criação de áreas protegidas de proteção integral com custos de implantação dezenas de vezes menores e custos de manutenção muito menores para o erário sul-africano é verdade então tem um conjunto enorme de proposições que eu vou mandar na proposta tanto como pessoa física quanto por meio de associações e aí em linhas gerais elas estão primeiro reconhecer os proprietários de áreas verdes como atores relevantes na estratégia de conservação do estado do Rio de Janeiro a gente tem que parar de ser vilanizado toda vez que vai numa reunião do conselho consultivo ou bate a porta da administração pública é é né tem que conferir devolver a segurança jurídica para essas famílias é eu não imagino que a casa do povo vai virar para as famílias do Rio de Janeiro e falar não vocês vão esperar 300 anos para serem indenizados ou para poderem definir e aí nesse sentido é deputado é muito importante a gente ter alguma coisa equivalente ao artigo 30 não aquela redação que eu não concordo também que inclusive tem disposições constitucionais nela embora tenha vindo de uma resolução pesarada pela procuradoria do INE é acho que a terceira coisa que é importante a gente a gente precisa implementar parar de tratar proprietório de área verde proprietário rural como passivo a gente tem que olhar os ativos e o código florestal tem os instrumentos de incentivo a lei de pagamento de serviço ambiental tem os instrumentos de por que que a gente é é não trata esses proprietários que preservaram essas áreas dentro desses instrumentos de incentivo né por que que a gente dentro do do sistema do sistema estadual de unidades de conservação a gente não abre espaço para gerar no estado do Rio de Janeiro outras categorias de conservação privada além da RPPN aí eu cito o exemplo a proposta da reserva da biosfera da Mata Atlântica de criar as RPDS que poderiam ser muito importantes na preservação de grandes áreas acho importante ressaltar que o legado das águas no Vale de Ribeira não aderiu não virou RPPN e que é claro que o arranjo jurídico que a gente tem hoje não dá conforto né e por último deputado eu gostaria seria muito importante que o estado do Rio de Janeiro reconhecesse seus compromissos e obrigações com as populações atingidas tem que estar no orçamento o problema só existe quando está na mesa do gestor tem que estar no orçamento tem que estar nas demonstrações financeiras do estado do Rio de Janeiro aí vão querer enfrentar o problema então eu vou encaminhar as sugestões objetivas eu peço eu agradeço a oportunidade peço desculpas pela demora deputado mas esse é um tema eu acho que amplamente eu teria muito tempo para falar dado que raramente a gente tem oportunidade para falar nesse tempo nesse tema Marcos deixa eu te dizer uma coisa já que você fez uma é rapidinho Alba já que você fez uma fundamentação longa e com muitas referências nacionais e internacionais sem querer esgotar o tema e sem querer abrir polêmica que já são mais de 4 e 10 só falar três coisas para você primeiro não tem ninguém mais fã de RPPN do que eu aqui André Ilha é testemunho disso a gente criou o sistema estadual de RPPN uma campanha para incentivar a RPPN quando a gente duplicou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos que eu trouxe o Lula para Petrópolis a gente identificou que tinha 14 RPPNs a gente no dia retiramos as 14 RPPNs de Petrópolis e Teresópolis da área de duplicação do Parnaso no Parque Nacional da Serra dos Órgãos e quando o André Ilha estava lá na na área na frente do IEF depois da superintendência nós criamos um grupo de procuradores para agilizar o pagamento dessas indenizações para nem serem o que se pedia nem serem aquele mínimo que era completamente ridículo fazendo um estudo da cotação das terras em cada área para ter uma justiça em relação a isso inclusive as últimas unidades Marcos que a gente tem criado não sei se você prestou atenção por exemplo a Alba Serra da Estrela qual é a categoria Refúgio de Vida Silvestre Refúgio de Vida Silvestre é um tipo de unidade que não desapropria ninguém as pessoas continuam lá apenas tem essa questão da preservação e as duas nossas que a gente está aqui agora uma já o o Felipe Campelo está com isso em cima que é o monumento lá da Maria Cumprida também não é parque também não tem remoção nem desapropriação a gente está trabalhando mais com essas categorias até porque o Estado tem pouco recurso para isso e as pessoas sofrem menos você dizendo não você fica aí e vai cuidar melhor e todo mundo gosta disso a gente tem feito audiências e as pessoas tem ido nessa linha eu quero ficar e quero cuidar e quero preservar minha nascente quero preservar minha floresta então é dizer que maniqueísmo passa longe da nossa cabeça incorporar as pessoas que estão na área sempre que possível porque infelizmente não é sempre o caso não é sempre o caso mas sempre que possível você está coberto de razão isso deve ser estamos aguardando as suas sugestões escritas você viu que esse projeto valoriza as RPPNs e tenta até garantir mais condições mais representatividade e mais recursos eu já vi que você está querendo complementar mas o problema é que a gente não tem tempo você manda por escrito vou mandar por escrito e queria pedir um convite ao senhor o senhor e os outros deputados que estão envolvidos que recepcionassem as lideranças de proprietários e das pessoas que querem ser empreendedores sim sim claro baseados em conservação e vamos construir a várias mãos uma solução porque assim não é só pra frente o que tem que fazer tem pra trás deputado mas Omar deixa eu te dizer no artigo 30 nós suprimimos o artigo 30 do substitutivo não é porque eu desconheço que existe o problema é que eu não queria que esse assunto contaminasse a discussão do sistema estadual de unidades de conservação eu acho que deve ser um projeto a parte que tem a ver realmente com a questão da regularização fundiária eu não estigmatizo essa preocupação eu não quero ele dentro deste projeto pelas razões que eu já expliquei e não vou dizer aqui o convite está aceito vamos ver isso mais adiante Alvo muitas pessoas faltam a gente está na hora me permite uma parte muito rápida sim muito rápida claro eu lembro que a gente criou o serviço estadual de RPPNs enquanto nós estávamos lá criamos mais de 70 e outras vieram a ser criadas com base naquela estrutura que nós implantamos no INEA naquela época só que paralelo a ela nós implantamos uma outra estrutura que é o serviço de regularização fundiária o SERF e esse de algum tempo para cá está praticamente paralisado eu acho que é uma boa oportunidade em virtude da fala do Marcos da gente fazer o pleito aqui público de que esse serviço seja reativado na sua plenitude e que se lembre que essa é a principal regularização fundiária a principal destinação dos recursos da compensação ambiental conforme previsto o que? é número um da lei exatamente então estamos aí juntos e fazemos esse apelo público ao INEA que reative na sua plenitude o serviço de regularização fundiária que tão bons frutos deu e que permitiu as primeiras regularizações fundiárias de toda a história das U6 do Rio de Janeiro só isso Alba quantos faltam aqui? meia dúzia agora é a Gabriela Tainá depois o Davi Tinoco Leonardo Sandre e Arimatea o problema é que a gente está com o tempo estourado a gente vai reduzir a gente vai reduzir aqui um pouquinho o tempo mas vamos lá vamos pedir para as pessoas como muita gente já falou vamos pedir para as pessoas darem as mesmas sugestões que querem e depois mandar por escrito que a gente incorpora então vamos lá a Gabriela é a primeira Gabriela Boa tarde todos os deputados todas e todos aqui presentes devido a esse tempo curto minha fala vai ser uma fala mais política do que ficar citando aqui quais serão as propostas de menos que serão enviadas primeiro me apresentar meu nome é Gabriela Quianello eu sou geógrafa formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou aqui representando o projeto de extensão raízes e frutos e o núcleo de pesquisas em geografia ambiental e ecologia política ambos da UFRJ eu trabalho com as comunidades caissárias da Península da Joatinga em Paraty desde o início de 2016 alguém? algum microfone está aberto pode continuar Gabriela seguindo e em doação da fala do Jadson liderança da Praia do Sono é necessário que a Reserva Cultural Caissara ela seja vista com um outro patamar de importância já foi posto aqui que da maneira como ela está apresentada nesse projeto de lei do sistema estadual de unidades de conservação ela tem pouquíssimas diferenças em relação a RDS muito sutis então assim diferente do que já foi falado aqui em relação a retirar essa categoria nós vemos como uma oportunidade de realmente conseguir se debruçar sobre a salvaguarda dessas culturas tradicionais sobre a defesa dos seus territórios né e aí eu queria reforçar um pouco assim do que o Jadson já colocou dessa trajetória das comunidades e chegar em ponto X sobre emendas que serão enviadas em breve mas sei conseguir me debruçar pontualmente sobre cada uma delas né essas comunidades caissaras do estado do Rio de Janeiro assim como outras comunidades tradicionais elas sofrem geração após geração com o processo de desterritorialização né que seria a retirada dos seus territórios ancestrais seja por meio de ações de olhados de brilheiros seja por meio de especulação imobiliária com a chegada do capital privado nos seus territórios seja também por meio de ações preservacionistas do estado e por falta de infraestrutura né de prestação de serviços de saúde educação né que inclusive devem são assegurados pela convenção 69 da OIT que o Brasil é signatário né e recentemente em 2019 os municípios de Angra dos Reis e de Paraty se tornaram patrimônio da Mundial da Humanidade né reconhecido pela Unesco E um dos critérios que foi utilizado para esse reconhecimento foi o critério 5 é ser um excelente exemplo de assentamento humano tradicional uso de terra ou uso de mar que é representativo de uma cultura ou culturas ou interação humana com o meio ambiente especialmente quando ele se torna vulnerável devido ao impacto de mudanças irreversíveis né e esse critério ele só pode ser utilizado graças à cultura viva que a gente tem presente no nosso estado do Rio de Janeiro né vindo às comunidades indígenas quilombolas caissárias e outras também então reforçando aí novamente a importância dessa reserva cultural caissária ser tratada com outro patamar de atenção e de cuidado né diante disso respaldado no artigo 74 né inciso 7 da constituição do estado do Rio de Janeiro que compete ao estado concorrentemente com a união legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico paisadístico também na lei 2393 de 95 cuja autoria foi inclusive do seu deputado Carlos Mink né que dispõe sobre a permanência de populações nativas e unidades de conservação no estado do Rio de Janeiro uma das emendas né como o próprio Jadson já citou será essa essa luta para a inclusão prioritariamente do título de propriedade coletiva para o indivíduo dessas comunidades ou no caso das áreas né de terreno de marinho terreno de marinha o contrato de condição de direitos real de uso também coletivo para o indivíduo em nome da associação ou conselho comunitário legalmente instituído sem qualquer alunos financeiro e com obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade impredicibilidade e empenhorabilidade para que essas comunidades tradicionais possam ter assegurado seu direito de permanecer de resistir no seu território tradicional como bem dito pelo nosso companheiro Jadson também são os grandes responsáveis pela conservação né do ecossistema da mata atlântica e outros pontos também que nós estamos lutando para serem incluídos nesse projeto de lei é a representação de 50% das organizações caissaras das comunidades caissaras dentro do conselho deliberativo dessa reserva cultural caissara né e também como já foi citado pelo deputado Serafine a questão da inclusão do turismo de base comunitária né de ser melhor tocado a sugestão que fica também de ser incluído nas definições do projeto de lei bem como a definição de comunidades tradicionais caissaras para que fique bem claro ali a defesa a prioridade desse grupo social nesse projeto de lei beleza eu te agradeço e passo a minha fala Gabriel mandando só um abraço aqui para você e para o Jadson lembrando que a lei que você mencionou de 95 foi inspirada na comunidade caissara da praia do sono na luta dela contra os grileiros e logo que a lei foi aprovada a primeira coisa que eu fiz foi ir na praia do sono levar em mãos a lei aqueles que tinham inspirado então forte abraço a todos os companheiros e companheiras da praia do sono que pelo visto continuam firmes na resistência e agora essa lei tem que ser executada para garantir a regularização fundiária dessas comunidades beleza Tainá 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 está aí? estou aqui fala Tainá 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 que se manda a palavra é sua boa tarde a todos eu sou Tainá 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 sou historiador e trabalho em parceria com as comunidades caissaras de Paraty e para falar sobre a proposta da reserva cultural caissara e as propostas de emendas que nós iremos encaminhar através do mandado do deputado Flávio Serafini a partir do diálogo com as principais lideranças caissaras do estado do Rio de Janeiro é importante falar que hoje aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos a chance de ser pioneiros nacionalmente criando a primeira legislação específica para esse povo o que seguramente vai se refletir em outros estados e no processo de reparação e pagamento da dívida histórica que as gerações atuais dos governos e dos estados tem em relação a esse grupo social inclusive que é um dos principais mantenedores dos saberes necessários para a conservação e para a coexistência com a Mata Atlântica no século XXI no estado do Rio de Janeiro já foi reconhecido pela bibliografia que apesar da fusão forçada com outros povos os caissaras eles mantiveram não apenas esse território mas os saberes e as práticas de povos de etnias indígenas do litoral fluminense como os Tupinambá e conservar através do seu modo de vida os ecossistemas associados a essa cultura através desses diferentes processos de territorialização hoje em 2021 o que é a LERG dos movimentos sociais e os cidadãos fluminenses nós iniciamos é um processo de reconhecimento legal dessas comunidades que é importante não apenas para esse povo mas para toda a sociedade brasileira porque definir uma legislação específica a partir do decreto 6040 do artigo 261 da constituição estadual o artigo 8º do SNUC e a lei 2395 que foi citada leva a pensar que é possível como disse Juninho que é uma liderança caissara abre aspas me falou é assim você que não é caissara tem a escritura da sua casa não tem? por que que nós que somos caissaras temos que ter a nossa casa de domínio público de todos os brasileiros essa terra ela não é de todos os brasileiros ela foi herdada pela luta dos avós dos meus avós que eram indígenas e nos ensinaram a lutar por esse território nós queremos apenas o que os outros cidadãos brasileiros já tem direito né então é por essa memória dessa luta dessas lideranças desses mestres e pelas gerações futuras dos caissaras e dos não caissaras também por todos nós da sociedade fluminense é que nós estamos elaborando essas emendas e vamos encaminhar pelo mandato do deputado Flávio Serafini como já Edson e a Gabi já apontaram anteriormente é obrigada Obrigado obrigado você Tainá parabéns aí pela consciência e por estar apoiando tão importante bandeira que une a questão social com a questão ambiental a exemplo do grande Chico Mendes que sempre lutou pela fusão dessas duas grandes questões a questão social da história e a questão ambiental eu acho que os caissaras fazem parte também dessa heroica tradição de resistência socioambiental parabéns e agora Alba quem que é é o Davi Davi Oi gente boa tarde boa tarde Davi bem vindo boa tarde deputado boa tarde todos os presentes deputado Flávio Serafini também e as lideranças venho para falar mais especificamente um pouco sobre a reserva caissara eu sou o Davi nativo aqui da comunidade tradicional caissara de Trindade ao lado da Praia do Sono a gente participa bastante aqui das questões territoriais conversando com as comunidades e enfrentando o que vem acontecendo ultimamente que na verdade a gente sente que as comunidades caissaras estão completamente desprovidas de direitos juridicamente falando a gente tem os indígenas os quilombolas que tem um arcabouço jurídico de proteção na legislação federal e em outras legislações e os caissaras acabam sendo contemplados sempre aí na rabeira da história vamos dizer assim e a gente vê isso com muito perigo para o território porque a especulação imobiliária vem destruindo tudo na década de 70 você bem sabe que uma empresa multinacional tentou aqui especular praticamente grande parte do território de Paraty através da expulsão dos caissaras construíram um condomínio laranjeiras que é um dos grandes e maiores condomínios aqui do nosso país onde dizem que o PIB do Brasil se jogasse uma bomba lá ia causar um grande problema 30% 30% do PIB Davi exatamente e a gente vê então que essa lei proposta ela pode ser algo positivo no sentido de garantir ao menos que o caissara seja citado em alguma legislação porque a gente sabe na verdade eu ando um pouco desesperançoso com tudo que a gente está vendo mas mesmo assim a gente continua lutando mesmo sem a esperança porque temos que continuar lutando mas eu vejo que a lei que muitas vezes ela no papel é muito legal muito bonita mas na prática o que a gente vê é que ela não é seguida aqui temos a reserva da Joatinga também que é um exemplo que tem diversos exemplos aí no saco do mamaguá por exemplo de mansões de pessoas com grande poder aquisitivo que conseguem às vezes algumas a gente explodiu com dinamite você bem sabe disso é verdade é verdade a gente está sempre então vivendo nessa linha tênue entre a lei e entre o direito do caissara de usar o seu território da melhor maneira que lhe convém no sentido da proteção ambiental porque se esse território está aqui hoje verde bonito é porque as comunidades tradicionais enfrentaram essa especulação imobiliária durante muitos anos e continuam enfrentando mas porém desprovidos de lei que nos deu o mínimo de segurança jurídica então o que eu quero mais é acrescentar porque o Jadson falou praticamente o que a gente pensa no movimento caissara aqui hoje que é esse receio de que as áreas elas sejam vendidas o território caissara ele vem sendo especulado e o caissara acaba também virando uma presa fácil de ser ludibriado na venda do seu território por isso que a regularização fundiária é algo importante mas não uma regularização fundiária que facilite o loteamento e a vendagem de terras mas uma regularização que afirme e que proteja o caissara usando o território dentro do seu direito mas que proteja também essa questão da especulação imobiliária porque isso é algo que a gente está notando aqui que vem sendo devastando todo o território você imagina que a gente teve que agora fazer uma baita briga para que viesse a segunda dose da vacina nas próprias comunidades costeiras então ou seja se o caissara já tivesse sido contemplado com o direito de comunidade tradicional assim como quilombola que o plano da imunização nacional obrigou o governo federal a fazer essa imunização se nós tivéssemos essa lei por exemplo o caissara mais contemplado talvez hoje nós estivéssemos numa situação um pouco melhor para lutar pelos nossos direitos então é basicamente essa minha fala agradeço a todos a gente tem conversado com o mandato Serafine que também é bem presente aqui no território para propor algumas emendas e a nossa preocupação maior é sim com a questão da regularização fundiária e o que que isso pode o que que essa lei vai acontecer após ela finalizada as suas emendas que a gente sabe que na Assembleia Legislativa é briga de cachorro grande então a gente vai precisar de vocês aí bem atentos aos nossos direitos Beleza Davi parabéns e agora Alba Fernando Tino depois é o Leonardo e o Arimaté pronto então só faltam três estamos chegando vai lá Fernando Tino com o presente bom amigos boa tarde boa tarde a todos boa tarde Mink queria saudar os companheiros especialmente o camarada Flávio Serafine Valdeck e os companheiros Jairo Augusto que é da Reserva Extrativista Ipú e o Renatão do Quilombo que é do Quilombo do Grotão aqui na Serra da Tiriri que estão presentes aí então eu vou tentar resumir aqui essa semana a gente fez uma reunião aqui do Fórum das Comunidades Tradicionais de Niterói com alguns representantes do mandato do Flávio e a gente tentou encaminhar algumas propostas que serão aí dentro do prazo estabelecido colocadas mas eu vou tentar resumir aqui rapidamente queria primeiro concordar com todas as ponderações feitas pelas comunidades caissárias acho fundamental e coloco aqui a preocupação com relação às unidades de conservação de proteção de proteção integral que ainda é um debate que eu acho que a gente tem que superar tem que tentar superar com relação a presença das comunidades tradicionais tentar superar nessa legislação aí estadual acho que seria um passo muito importante a gente prever isso além dessa questão que foi colocada já da mudança do termo de ajustamento de conduta que seria algo assim que pressupõe um dano ambiental a gente para além de superar isso colocando um termo de acordo que esse termo de acordo tenha caráter permanente que não seja um termo de acordo como a gente vê aqui no Morro das Andorinhas em Niterói que anualmente ou de dois em dois anos as comunidades tem que sentar com gestor de plantão e renegociar e reconstruir cada ponto isso é um desgaste tremendo a gente está vendo aí com as mudanças de governo com governos que eventualmente são mais complexos de lidar não aceitam tanto a participação popular são totalmente antidemocráticos em alguns casos então isso dificulta muito então esse caráter permanente dos acordos firmados com as comunidades tradicionais que constam do plano de manejo que tem um caráter definitivo possibilitando obviamente a fiscalização em alguns casos ou cobrança em alguns casos de algumas coisas firmadas mas que não sejam revistos a todo momento porque isso dificulta muito traz uma instabilidade muito grande para as comunidades no interior das unidades de conservação de proteção integral outra questão Fernando me deu um parênteses bem curto Fernando Tinoco e eu queria que o Flávio ouvisse também o Felipe o Paulo Guedes lembrou teve Valdeck teve um caso que é o seguinte se criou uma reserva biológica na Ilha Grande no Aventureiro em cima de uma antiga comunidade caixara e aí nós fizemos um trabalho a Alba participou disso diretamente mas outros ajudaram nós conseguimos por lei retirar da reserva biológica a parte que era da comunidade caixara que preexistia a reserva biológica e transformamos aquilo numa RDS na época eu até fui criticado por alguns ambientalistas só que a parte que os caixaras ocupavam era 300 hectares e a reserva biológica era 2.500 e eles já existiam antes e a RDS permite que eles continuem e os seus filhos para sempre funcionando lá então a gente teve que fazer uma lei tirando um pedaço da reserva biológica e transformando numa RDS exatamente para garantir o direito pré-existente dessa comunidade só para dizer para você que o que você está dizendo tem muito sentido e nesse caso concreto eu não sei se o Flávio conhecia isso se o Valdeck conhecia esse caso concreto a gente tem que fazer esta lei tirando esse pedaço e dizendo não, peraí aqui não aqui é RDS porque a comunidade caixara é muito anterior à reserva biológica só para lembrar aqui e mostrar como você tem razão nas questões que você está levantando sim acho que por exemplo as comunidades caixaras tem essa dificuldade apesar de toda a legislação inclusive a legislação que o seu mandato ao longo dos anos construiu para a comunidade de pescadores artesanais caixaras mas temos outros tipos de comunidade tem pequenas comunidades rurais que estão no interior de unidade de conservação e muitas vezes unidade de conservação de proteção integral onde a dificuldade é muito grande ainda existe de forma preocupante então acho que essa previsão de que as comunidades tradicionais como na Serra da Tiririca que existem os sitiantes tradicionais da Serra da Tiririca que estão lá desde a reforma agrária que foi feita ainda no governo do Brizola então são comunidades que estão antes da unidade de conservação e que levaram muito tempo inclusive para ser reconhecidos e entrarem no conselho do parque então hoje por exemplo um exemplo é o quilombo o quilombo por exemplo que está dentro da Serra da Tiririca acho que caberia também no caso de quilombo uma emenda que determinasse que no caso de existir a identificação de um território quilombola formalizado como é o quilombo do Grotão como são outros dentro de unidade de conservação de proteção integral que aí deveria ser feito isso que você colocou com relação a essa outra comunidade isso que fosse cumprido o ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 68 lá que fosse reconhecida a propriedade definitiva e aquele trecho fosse retirado da unidade e fosse contemplado o quilombo rapidamente Alba tem outra questão que a gente até colocou na reunião da Resex que você participou a Alba até ajudou nessa discussão uma questão que a gente estava debatendo com relação aos conselhos eu acho eu particularmente acho uma falha do SNUC federal tratar de certas coisas no decreto 4.340 e não na lei eu acho que isso a gente viu logo que o Bolsonaro entrou a tentativa de acabar com os conselhos coisa que teve que ser judicializada então assim se fosse em lei a gente não teria esse risco então acho que aqui uma coisa que a gente precisa corrigir e adaptar é isso colocar em lei algumas coisas que o SNUC a nível federal coloca num decreto por dificuldade na época não sei mas acho que por exemplo a composição do conselho é o caráter do conselho qual unidade que vai ter conselho o que que o conselho deliberativo o que que pode ser colocado como conselho deliberativo a gente colocou aí na reserva extrativista marinha de Itaipu uma proposta de que as resoluções de que a lei dissesse claramente que as resoluções serão publicadas em diário oficial mesmo nas unidades de conservação nos conselhos consultivos que as decisões consultivas que as orientações dos conselhos consultivos as recomendações também fossem tornadas públicas fosse aí também de alguma forma publicado para que isso viesse a se tornar público nós estamos aqui numa discussão em Niterói por exemplo com relação ao cemitério em Vazia das Moças que houve uma discussão no conselho do parque e tal e a gente depois mudou a gestão a gente não tem acesso a documentação mudou o gestor some com a ata então isso acho que é uma determinação legal de que as discussões como acontece no conselho municipal por exemplo o conselho municipal de meio ambiente de Niterói já quase 5 horas da tarde sim o conselho municipal de meio ambiente de Niterói publica as atas acho que publicar a ata pode ser um pouco demais mas as resoluções e as recomendações que ficassem com as tassas em lei que fosse publicado e por fim uma coisa também que é uma falha do decreto federal que é na composição do conselho quando o decreto federal fala que as entidades os mandatos serão renováveis por igual período tem uma interpretação infelizmente ainda no INEA de que esses dois anos renováveis por mais dois anos incluem também as comunidades inclusive não só comunidade tradicional mas entidades de bairro entidades representativas de um determinado bairro por exemplo aqui o Engenho do Mato tem a associação de moradores do Engenho do Mato que está no entorno da unidade de conservação eu não posso dizer que essa entidade ou que a entidade representativa do Quilombo ou da associação de moradores de Itaipu tem que sair depois de quatro anos até porque a escolha dessas entidades não é determinada por ninguém há um processo de discussão e a comunidade vota do entorno vota como sempre a gente fez e escolhe aquelas entidades então se houve esse processo democrático de escolha que essas entidades possam continuar por qualquer período e não sejam toda vez de dois em dois anos como acontece aqui no Parque na Resex tem essa discussão a gente vira e mexe até hoje a gente conseguiu manter mas sempre que muda o gestor tem essa discussão falar a entidade já está há quatro anos como é que vai renovar pelo amor de Deus é isso valeu Fernando valeu obrigado Fernando Alba quem quer Leonardo está Leonardo saiu alguém quer falar e pediu para falar no lugar dele é a representação dos guardas-pactos do estado do Rio de Janeiro ah tá bom o Leonardo é o presidente mas eu acho que ele saiu e deixou alguém no lugar dele é Rafael é Rafael alguém aí está representando o Léo Rodrigo Rodrigo desculpa Oi Alba Rodrigo fala Rodrigo desculpa isso eu sei que a gente está com o horário já muito avançado agradeço aí Alba agradeço muito eu fui pego de surpresa vou falar só por áudio porque eu estou no sítio a minha internet não é muito boa e então assim eu acho que é essencial e como o Rogério Roco falou já ficou um pouco vaga ainda a situação dos guarda-partes e da da real responsabilidade do estado em manter um corpo mínimo de guarda-partes atuando né nem que seja em conjunto com os agentes ambientais a gente teve um serviço né de excelência que foi graças a um modelo único né que o Mink participou junto com André Ilha e Coronel Montuano né quatro anos elaborando essa capacitação promovendo a Kika foi né uma das instrutoras nossas das várias disciplinas que nós tivemos então 360 e poucas horas né de capacitação com mais de 30 e poucas disciplinas e o resultado né que a gente pode ver pelos dados estatísticos dos mapas do Global Forest qualquer outro dado estatístico foram muito representativos né a gente conseguiu uma preservação e uma diminuição do desmatamento significativa a gente conseguiu uma uma entrada nas comunidades caissaras e começo de alguns projetos e alguns diálogos que não estavam acontecendo e que não aconteciam né efetivamente com a participação dos guarda-parques indo fazer NPIs e a gente viu que isso se perdeu muito com o modelo da terceirização como foi implantado né a gente aqui não tá aqui pra culpar os agentes ambientais porque eu acho que inclusive é uma covardia com eles colocá-los né pra prestar esse tipo de serviço com a capacitação pífia que eles tiveram e sem poder de fiscalização sem poder de né de realmente atuar de fato na linha de frente como os guarda-partes tinham então assim pra não delongar muito eu acho que a gente precisava fortalecer de que é necessário um corpo mínimo de guarda-partes efetivos realmente que possam lavrar autos de constatação que possam ter né o poder de de polícia né pra realmente fiscalizar aprender autuar e e que enquanto isso não fosse possível né com essa capacitação que a gente teve porque a gente sabe que isso é uma coisa onerosa e demanda um esforço que talvez fosse uma solução viável é a proposta de oferecer para os guarda-partes que ainda tiverem que foram privilegiados com essa capacitação como eu hoje é pudessem estar voltando né e participarem junto com os agentes ambientais né podendo ajudar na no reforço da capacitação desses agentes ambientais porque com a capacitação que tivemos e com a experiência que tivemos durante os quatro anos e meio que pudemos trabalhar é eu acho que a gente somando com os agentes ambientais seria uma coisa bem sinérgica e acho que a gente poderia estar realmente fortalecendo a capacitação deles melhorando aprimorando né a atuação deles de fato e acho que é uma coisa essencial realmente porque a gente vê nos dados e vê na realidade das unidades de conservação hoje o quanto foi foi prejudicial a saída do corpo de guarda-parques e a introdução desse modelo de forma atropelada da terceirização né o Rodrigo Rodrigo eu não sei se acertava pois não eu não sei se acertava eu fiz um comentário não entrei tarde eu não vi muita só lá atrás eu acho que o André Ilha estava falando logo no início da audiência três horas atrás eu disse o seguinte que a gente pode botar um artigo enxuto dizendo que o guarda-parque faz parte essencial da proteção da preservação de forma permanente integrada com INEA etc etc e com outras categorias que a gente está criando como os brigadistas para prevenção de incêndios e aquele projeto lá que eu apresentei que na verdade foram vocês que fizeram o projeto e que a gente teve que tirar aquela parte de reaproveitar os concursados porque isso não teve jeito infelizmente seria o melhor o Estado investiu em vocês como você falou essas horas todas mas tirando isso a regulamentação da profissão foi considerada constitucional então depois da aprovação dessa lei do sistema estadual com apoio do INEA eu acho que aí a gente pode aprovar essa outra também que uma vez excluído o reaproveitamento que infelizmente a gente não vai conseguir dos concursados da época a gente vai conseguir pelo menos definir claramente o escopo da profissão e na verdade esse projeto quem preparou foram vocês eu apenas apresentei Rodrigo deixa eu te dizer a gente realmente está com a hora estourada eu vou passar Felipe para as suas considerações finais eu inclusive nem vou abrir Flávio Valdeck eu próprio para as considerações finais porque na verdade a gente vai continuar a gente vai agradecer a todos que participaram vamos pegar todas essas sugestões e vamos trabalhar em conjunto para isso ser aprovado da melhor maneira na alerja em consonância também com o INEA mas como várias referências foram feitas ao INEA e o Felipe Campelo ficou três horas aí sentado ouvindo todo mundo tomando nota de tudo e qualquer coisa a única pessoa que eu vou abrir para as considerações finais caso queira fazer um comentário em relação às referências feitas ao INEA as sugestões do INEA ou a interação com o INEA então a palavra final é do Felipe Campelo só um instantinho ah desculpa atropelei a Arimateia Arimateia se puder ser bem rápido até porque acho que você entrou no meio da audiência por favor vocês me ouvem? é você Arimateia fala meu amigo bom boa tarde a todos desculpa lá Arimateia esqueci logo de você um abração sem problema agradecendo a oportunidade da gente estar aqui na verdade algumas contribuições rápidas objetivas e diretas a gente quando fala lá no papel das universidades federais tem uma emenda abrindo para as estaduais e eu na verdade ampliaria isso para as instituições de ensino e pesquisa que aí você envolve outras instituições do estado seja pública seja privada que incorporam rapidamente que atuam diretamente nas unidades de conservação você incorpora a FITEC que você incorpora os institutos federais você incorpora a FIPERG por exemplo então outras instituições e aí reforço aí a questão deixar bem claro a autorização de atividades de ensino de capacitação de ensino de pesquisa e extensão que possam atuar tanto no nível superior quanto no nível técnico como muito bem lembrou o Miguel na fala dele uma outra questão que a gente destaca a importância que eu acho que seria a gente poderia tentar permear mais e a integração das unidades de conservação com seus comitês de bacia das suas áreas das suas regiões hidrográficas então o Rio de Janeiro tem seus nove comitês formados todos atuantes então eu vejo que isso poderia estar presente por exemplo na composição dos seus conselhos o comitê de bacia poderia de certa forma ter uma cadeira no seu conselho para que ele viesse a ser esse link importante que eu acho que existe nas unidades de conservação aqui no Médio Paraíba por exemplo a gente faz parte do conselho do Parque Nacional de Tatiáia da área floresta da cicuta do Revista do Médio Paraíba do Revista da Torfeira ali de Resende então eu acho que isso é muito rico porque a gente interage diretamente com as ações da conservação os projetos de pesquisa financiamentos a gente abre inclusive editais de alguma forma que viabilizam a integração e financiamento de algumas ações junto das unidades de conservação e por conta dessa possibilidade de integração que a gente tem uma questão posta aí pelo artigo 40 que ele ele prevê recurso do Fundri para uso nos parques fluviais na verdade os parques fluviais em especial deveriam ter ou até poderiam ter os próprios comitês de bacias como seus conselhos como uma integração eu diria assim umbilical que a gente tivesse uma relação muito forte mas na verdade quando se fala ali no artigo 40 de destinar recursos do Fundri para algumas ações dentro dos parques fluviais eu entendo que isso já está previsto dentro da própria lei do Fundri está previsto dentro da própria mas isso tem que estar previsto dentro do PAP do programa de aplicação dos recursos dos comitês de bacias e ali não diz como que isso vai ser destinado como que vai ser encaminhado o próprio comitê de bacias ele tem a sua regulamentação própria suas resoluções dadas pelo conselho estadual que permite esse entrosamento essa integração e até o nível de financiamento de projetos de ações aqui no Médio Paraíba por exemplo nós fizemos todo um programa de placas de sinalização para evitando as queimadas e tudo mais de apoio a algumas unidades unidades de conservação então essas ações podem acontecer mas eu não creio que isso precisa estar gravado como uma como uma retirada de recursos do Fundri até porque a própria legislação estadual diz que quando você tem alterações nessa etapa da lei essa lei tem que ir para referendo do conselho estadual então nesse caso por esse artigo eu entendo que essa lei deveria ir para análise do conselho estadual de recursos hídricos então eu sinceramente entendo que ela pode ser mais eficaz a partir do momento que a gente como eu disse incorpora umbilicalmente comitê de bacias com unidade de conservação todos os dois tem Arimatea rapidinho aqui Arimatea você tem razão na verdade você sabe que eu sou autor da lei que criou o Fundri e você tem razão na verdade esses recursos do Fundri são para monitoramento e reflorestamento e os parques fluviais eles são realmente uma área protegida de um lado e de outro do rio quer dizer ele preserva as matas ciliares nós criamos o parque em Pinheiral aqui um parque fluvial quando você era secretário eu apreciei bem disso foi uma boa parceria mas então Arimatea na verdade como a gente está criando essa categoria talvez valesse apenas especificar melhor que caberá o Fundri então a gente não tem que mexer na lei do Fundri como você bem disse a lei do Fundri diz de onde é que vem o recurso quem que é o conselho e para que que pode aplicar então ela está certa a lei como você cria a categoria parque fluvial você deve dizer essa categoria está criada e caberá ao Fundri de acordo com a lei e com seu conselho e com seus recursos implantá-lo podendo contar também com outros recursos ou seja dando a ideia de que pode ter recursos além do Fundri além do Fundri mas então senão a gente teria que modificar a própria lei do Fundri e passar pelo conselho não é essa a ideia a lei fica como está o recurso o conselho ninguém tasca está lá a gente cria essa categoria e diz que será implantada nos termos da lei do Fundri podendo também contar com outros recursos e eu acho que aí resolve o teu problema sim e ao mesmo tempo o Mink tem uma outra preocupação que dependendo de quem está na gestão e quem interpreta a lei vai entender que o parque fluvial tem que ser gerido só com recursos do Fundri pode eximir o estado da responsabilidade de gestão da unidade o que não é verdade pode ter outros recursos você tem razão é o que eu acabei de dizer muito bem então valeu Arimatéia obrigado aí um abraço só para encerrar uma questão que eu preciso colocar até porque eu preciso aproveitar a presença do INEA e aproveitar a presença do trio Parada Dura Mink Serafim e Valdec nós estamos com uma limitação de recursos porque nós em outro cenário ambiental foi feita uma lei que destina 70% de recursos do saneamento básico arrecadados do saneamento básico por Fundri para esgotamento sanitário nós estamos aqui com um novo marco regulatório isso está enforcando os nossos comitês de bacias impedindo inclusive qualquer tipo de ação como essa proposta nessa lei hoje de mim a gente precisa tratar isso para que a gente possa destravar os recursos porque hoje a gente tem visão clara que maior parte do recurso pelo cenário posto pelo novo marco do regulatório do saneamento básico tem que ir para a conservação e para a restauração forestal e a gente não tem essa abertura porque nós estamos amarrados por outra legislação que a gente precisa rever e aí eu peço ajuda de vocês junto com o Fio para que a gente possa pensar isso junto e como rever esse problema que é gravíssimo e os comitês de baixa arrecadação estão muito prejudicados em relação a isso é muito grave isso merece uma conversa merece uma conversa muito grave até porque só um instantinho é muito grave não vou entrar não é um problema que isso aí é um tema complexo eu acho que a gente tem que fazer um debate sobre isso até porque o nosso projeto de lei de PSA pagamento de serviço ambiental foi prejudicado com uma emenda em função entendi que você deve ter solicitado esse tipo de ajuda então prejúdio de compra é um projeto de lei muito bom e cuja a fonte é historicamente recursos hídricos mas a gente deixa isso para outro dia mas aproveitar é igual a ele o trio está aqui e o Arimatéia está aqui também está aqui valeu agora sim Felipe Campelo para arrematar primeiramente vou agradecer deputado Mink deputado Valdeck deputado Serafim e todos que estão presentes equipe Mink equipe Inéia anotamos tudo rapidamente vou falar como se fosse narrando uma corrida de um páreo de jockey aqui para ser bem rapidinho algumas coisas importantes primeiro falar da questão das RPPNs uma das primeiras coisas quando nós chegamos aqui deputado foi reativar a questão das RPPNs estamos chegando a centésima RPPN 10 mil hectares acreditamos muito no processo de RPPN foi bem falado aqui hoje temos dificuldade de novas UCs de áreas de proteção integral como parques como reservas biológicas por causa da regularização fundiária e a gente acredita que esse modelo iniciado há 12 anos atrás com vocês a gente vai continuar e vai continuar incrementando ele que acho que é importante nesse processo em relação à regularização fundiária foi falado já reativamos mandamos na ordem de início para a retomada do projeto do SERF a gente chegou aqui estava congelado que é o serviço de regularização fundiária pela DIPAP lá pela Lúcia a gente vai retomar e a gente agora já está fazendo uma ordem de prioridade de terra para aumentar desses 3% hoje que nós temos regularizado pelo menos colocamos como meta aumentar um pouco mais para das nossas áreas a gente acha isso deputado é o nosso calcanhar de Aquiles aqui no estado a questão da regularização fundiária é um processo muito complexo a gente se civiliza muito com a questão dos proprietários então e aí emendando na fala do Marcos Marcos na verdade a questão da inconstitucionalidade da autorização de atividade econômica de baixo impacto em propriedades privadas dentro de áreas de proteção integral ela está sendo acompanhada pelo doutor Vinícius do Ministério Público então a gente está bem seguro de que a gente vai achar uma solução não dentro da lei como o deputado já falou no artigo 30 mas que a gente vai achar uma solução para mitigar um pouco esse problema já existente mais alguma coisa em relação aos guardas-parques a gente acredita muito no que foi feito realizado em relação aos guardas-parques a gente sabe por causa do RRF a gente hoje não consegue de fato achar uma solução de um concurso ou de uma contratação imediata mas a gente acredita que o guarda-parque é o futuro da nossa unidade de conservação inclusive com plano de carreira dentro das unidades ele vai ser o futuro chefe da unidade começando ali trabalhando ganhando ganhando experiência e futuramente vai ser um chefe de unidade a gente crê muito nisso no futuro é a saída mas a gente está no RRF só um minutinho só um minutinho rapidinho me lembra de eu mandar para você ou você pede para o Márcio Pati eu mando para você o estágio que está o estágio que está o projeto do guarda-parque que apenas regulariza a profissão que é antigo e está pela constitucionalidade você podia pegar dar suas sugestões eu peço para botar em pauta depois desse lembra Alba de mandar para o Felipe o guarda-parque e por último e por último a gente anotou muita coisa aqui a gente ficou atento já com a equipe toda aqui fazendo vários pontos acho que eu Alba Firmino e o Paulo ainda tem outras conversas para ter aí para colocar tudo que a gente anotou aqui estamos completamente à disposição aqui não só da sua equipe mas de todas as pessoas aqui já passei meu telefone para algumas pessoas aqui no chat privado que queiram falar sobre outros assuntos a gente está portas abertas aqui quando quiser é só chamar beleza Felipe olha vou pedir para incluir em pauta o Maria Cumprida estou contando aqui com vocês pessoal olha manda um forte abraço para o Tiago Pampolha o Tiago Pampolha é nota 10 pessoal um abraço a todos que participaram companheiros da minha equipe né Valdeck Flávio Serafini a turma toda da equipe Firmino Alba Paulo Bideguen todo mundo que participou não resolvemos todos os problemas do mundo mas enquanto alguns estão querendo destruir a biodiversidade nós também pelo menos estamos querendo defender defender a biodiversidade a mata atlântica os povos da floresta os caissaras os quilombolas e essa unidade entre todos nós nesse momento de resistência é mais do que necessário saudações eco-libertárias sustentáveis e resistentes a todos vocês está encerrada a sessão não há luta contra esse regime antiambiental que está aí um abraço a todos vocês